O texto é um texto bastante direto e eu sumarizei ele. A primeira parte do texto aponta que nós não temos dificuldade em acreditar em nós mesmos. Indica que nós começamos com uma espécie de dúvida. Nós estamos familiarizados com termos intenções e criarmos planos que, consequentemente, nós não seguimos. Não somente nós decepcionamos outras pessoas e a nós mesmos, mas nós também esvaziamos o significado das palavras. Elas se tornam vazias não no sentido do Dharma, mas no sentido de dispersão e de perda de significado. Entretanto, o Chet Sangpa nos dá um conselho. É isso que você deveria fazer. Então, ele está falando conosco como se fôssemos crianças perdidas. A próxima parte é desenvolver bondade ou compaixão. Nisso, ele está falando conosco como se fôssemos jovens adultos, nos chamando, convocando a nossa responsabilidade. Se você quer encontrar verdadeiro significado e valor, você tem de sair de suas próprias preocupações. Isso quer dizer que você não pode fazer da vida apenas o que você quer. A minha vida é minha, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Isso é um sinal de ter um ego completamente deludido. É uma visão que está disseminada em nossos sistemas políticos e econômicos. Mas o budismo é uma tradição soteriológica. Isso quer dizer que está preocupado com a liberação. A liberação não apenas para nós, mas para todos os seres. Agora, na Grã-Bretanha, com relação ao Covid, há um slogan que diz que cada pessoa está segura quando todos estivermos seguros. Então, por exemplo, a possibilidade de que uma mutação do vírus chegue e isso ponha todos em risco novamente. Na perspectiva do Bodhisattva, todos os seres têm de ser liberados. Não apenas os nossos amigos. Isso inclui desfazer-se da atitude de prezar por aqueles que você gosta e desdenhar dos que você não gosta. No último encontro que nós tivemos sobre estes textos, nós falamos sobre a função do Guru. Que é essa figura que pode te indicar como você pode fazer progresso direto e rapidamente. Que nos indica como podemos descobrir nossa presença. De fato, todos nós estamos aqui buscando essa presença. E onde é que nós podemos encontrá-la? Nós não precisamos ir a lugar algum para encontrá-la. Ela está escondida pela elaboração, pela nossa elaboração conceitual. Hoje nós vamos começar a observar a mente. E nós vamos encontrar tempo neste final de semana para concluir esta parte. A parte chave deste ensinamento do Cheque Sampa são os quatro pensamentos que voltam a mente para fora do samsara. O primeiro é que nós temos uma vida humana preciosa. Hoje em dia, mais e mais pessoas estão tomando nascimentos humanos e assim a população humana está crescendo. Mas nem todos de nós temos um nascimento humano precioso. Nós precisamos ter um corpo saudável, em pleno funcionamento, com todos os seus sentidos funcionando. Não ser capturado ou desviado por formas de vida desestruturantes. E ser capaz de ouvir, receber os ensinamentos. Significa que você tem de ter educação. Quer dizer, você tem de ser capaz de ouvir e refletir sobre o que você ouviu e poder praticar o que você ouviu e aplicá-lo. Porque, como vocês bem sabem, há muitos fatores que influenciam, como preconceito, a educação das crianças. Desde o princípio. Vocês vejam, isso quer dizer que, apesar de que todos temos o potencial búdico, o potencial para despertar, na ausência desses fatores de desenvolvimento, é muito difícil que esse bulbo ou essa semente se desenvolva. O potencial búdico é intrínseco. E nós vamos estar olhando bastante para isso hoje e amanhã. A mente que é a base para despertar já está presente. Como é dito, a sua mente é como o céu. Nós fomos, nos foi dito que a nossa mente é como um pedaço de madeira. A gente pode ir esculpindo ela e, portanto, pareceria que nós devemos, temos de nos esforçar. Então, quando o nosso professor na escola diz, tente mais, tente mais, se esforce mais. Quando ouvimos isso, podemos pensar que é como se essa madeira tivesse de ser talhada. E a gente desenvolve isso através de conceitos, de pensamentos. Porém, se nós nos dedicarmos a isso, pode ser que nós desenvolvamos visões mundanas. E essas construções mundanas podem nos levar a lugares variados, mas isso não significa progresso no Dharma. E, no fim, nós morreremos. E, com isso, nós vamos desenvolver caminhos kármicos, tendências que não estão na palma da nossa mão. Evocadas, invocadas situacionalmente. Nós nos encontramos gostando de umas coisas, não gostando de outras. Depende de como elas. Que são o amadurecimento de tendências que nós viemos construindo desde o passado. Essas experiências estão todas vinculadas aos diferentes reinos da roda da vida, não é? Sejam nos infernos, quentes, nos reinos dos fantasmas famintos, nos reinos dos humanos, dos semideuses e deuses e assim por diante. Enquanto nós estivermos nestes reinos, mesmo que você os redefine, ainda assim haverá uma identificação enquanto alguma coisa. Quer você seja uma coisa específica ou uma coisa não específica, você ainda é alguma coisa. Não importa que identidade seja essa, ela vai ser desenvolvida através de inclinações e o desenvolvimento kármico dessa identidade, né? E isso tudo combinará com a morte. Então, em relação a isso, o que o Tchetsangpa diz é que você deveria evitar o envolvimento mundano. Envolver-se com esses aspectos mundanos. E ele está recomendando o aspecto externo dessa recomendação, que é que você deveria encontrar um lugar afastado, nas montanhas, na caverna, viver uma vida bastante simples e dedicar-se à meditação. Isso, para nós, é bastante complicado porque a nossa cultura, nossas famílias, nossos costumes não apoiam isso, não aceitam isso com facilidade. Inclusive, a nível temperamental, nós tendemos a não ver isso com bons olhos. Nós estamos comprometidos com as atividades. Logo, se nós não podemos fazer essa renúncia externa, nós temos de fazer uma renúncia interna. Isso quer dizer, não tome a nós mesmos, as pessoas que nós conhecemos e as coisas que nós fazemos, com muita seriedade. Muito a sério. Você tem de trabalhar para ganhar dinheiro. É previsível que algumas pessoas vão te dizer coisas que você gosta e outras pessoas vão te dizer coisas que você não gosta. Você não pode controlar o que essas pessoas dizem. Mas você terá a oportunidade de perceber e se perguntar por que isso me faz feliz? E por que essas outras coisas que outras pessoas dizem não me fazem infeliz? Alguns dos meus colegas gostam do chefe. Outros não gostam. Isso não pode ser uma questão inteiramente relativa ao chefe. Então, renúncia. O que quer dizer? Renúncia à crença de que nossos pensamentos estão nos dizendo a verdade sobre o mundo. Você não pode bloquear. E se você vai interagir no mundo, você tampouco pode bloquear os investimentos energéticos que as pessoas terão em relação às suas atividades, suas atitudes. O que pode ser feito é não ter esse compromisso com essa movimentação. Eu não gosto do meu chefe diz algo sobre mim mesmo. Então, quando eu ouço esse pensamento surgindo, em vez de ter uma agitação crescente em relação a essa pessoa que me incomoda, eu posso perceber que eu agito a mim mesmo com meus próprios pensamentos. Como é que eu faço isso? Isso é o que nós temos de observar e enxergar, perceber. Essa é a nossa atividade sutil. Essa é uma das funções da meditação. Diminuir o movimento, diminuir a ação para podermos perceber os fatores de experiência. Então, se nós temos isso, aí é que nós começamos a ganhar espaço. Eu não preciso me levar muito a sério. O segundo aspecto, então, é sobre bondade e compaixão. O primeiro aspecto é nós termos apreciação pelos seres que foram nossas mães em outras vidas. Em relação a esses seres que foram meus pais em outras vidas, eu possuo uma dívida de gratidão. Quando eu ando pela rua e encontro alguém que está passando, essa pessoa foi minha mãe em uma vida anterior. E quando eu vejo as formigas que estão passando pelo asfalto, eu também tomo cuidado, porque quem é que quer pisotear a sua mãe de uma outra vida? Nós percebemos que nós podemos auxiliar ou ferir os outros. Ajuda vem quando nós estamos sintonizados e olhando cuidadosamente para os outros. E a repulsa ou desdém vem quando nós estamos alheios, desconectados. Em segundo lugar, nós temos uma bondade que surge da nossa reflexão sobre o Dharma. Nós temos uma oportunidade de praticar, porque começamos a aprender alguma coisa. Outras pessoas não tiveram isso. Isso é muito triste. Nós observamos o que as pessoas fazem com suas vidas e o que nós fazemos com nossas vidas. Isso não se trata sobre sentir superioridade em relação aos outros, mas sim de perceber com tristeza como essa oportunidade de receber, estudar e praticar o Dharma é desperdiçada. Se você vai ao campo e vê algumas vacas e você pega um pouco de grama fresca e bonita que esteja fora do campo em que elas estão confinadas e elas se aproximam para tomar um pouco da grama, se nesse momento você puxasse uma foto do Buda do seu bolso e mostrasse numa mão a foto do Buda e na outra mão um maço de grama fresca, verdinha, qual você acha que a vaca escolheria? Dona vaca, por favor, preste atenção. O Buda realmente pode te ajudar. Algumas vacas possuem devoção e fé profundas e vão tentar comer a foto. O que quer dizer que, de forma geral, é muito difícil que animais tenham apreciação pelo Dharma, assim como os demais seres nos outros reinos não-humanos do samsara. E o terceiro tipo de bondade que existe, que surge, é uma bondade que surge independente de crenças ou de dualismos. É uma bondade que percebe que isso é vacuidade e que tudo é vacuidade. Não possui ganho ou perda com qualquer tipo de contato. E, portanto, é uma bondade que não é enviesada. É uma bondade de pura equanimidade. Não se tomar demasiadamente a sério e não tomar os outros demasiadamente a sério. Então, é uma bondade que tem um humor leve e alegre. Isso significa que não há fricção. E, portanto, não há exaustão. Isso é a base da compaixão e o amor dos budas estar disponível todo o tempo para todos. Então, a nossa intenção é despertar para este tipo de compaixão que surge da vacuidade. Pois essa é uma compaixão intrínseca. Ela não é gerada por esforço. E é desta compaixão que nós estamos interessados no Dzoshin. No nosso último retiro sobre os textos de Tietchanpa, nós estávamos olhando as qualidades do professor e como isso pode nos ajudar a despertar. Porque nós não conseguimos fazer isso por nossa própria conta, apenas. Nós precisamos de ajuda. Nós não precisamos de ajuda em um nível profundo, pois a nossa base é pura. Mas nós precisamos, de fato, de ajuda profundamente, porque a vida é curta e nós estamos repletos de confusão. Há tantas distrações disponíveis no mundo moderno. É incrível. É impressionante. As pessoas são bombardeadas com informação o tempo todo. nas suas vidas, nos seus celulares, enfim, músicas para ouvir, bandas, shows para ir, quando a pandemia cessar um pouco e assim por diante. Da mesma maneira que o capitalismo consumerista nos dá a oportunidade de comprar muitos, muitos itens diferentes, nós também somos encorajados a pensarmos, por exemplo, a ir para outros lugares. Todos os dias, por exemplo, eu recebo e-mails no meu computador me dizendo, de uma companhia aérea me convidando para ir para a Grécia ou outro lugar que seja. Por que estar onde você está se você poderia estar em um outro lugar? Felizmente, nós não precisamos da companhia aérea ou de dinheiro algum para fazer isso. Quando nós sentamos para fazer a nossa prática, nós nos encontramos instantaneamente transportados para algum outro lugar. Apesar de que estar aqui pode soar muito simples, é muito mais fácil simplesmente sair correndo para qualquer lugar que seja. Então, é por isso que entrar nos ensinamentos, ouvi-los e praticá-los e desenvolver profundo respeito por quem nos oferece eles é muito importante. Porque isso nos dá algo em que nos sustentar. Nós podemos perceber como, em meio a tantos fatores, as crises, o aquecimento global, esse tipo de coisa está aumentando. Nessa situação de crise, a percepção militarista de ver as outras pessoas como inimigos está também crescendo. Outras pessoas, nós somos levados a crer que querem tomar o que nós temos. Então, essa onda de crescimento dessa preocupação militarista, como nós vimos recentemente nos Estados Unidos, tende a se espalhar pelo mundo nesse tempo. Esse tipo de pensamento de certo e errado, meu lado, seu lado, o bom, o ruim, é muito poderoso e tende a se disseminar vastamente devido a esse poder dualista. E é por isso que a prática de Guru Yoga é muito importante. Guru Yoga é a prática para se encontrar sem diferenças em relação ao Guru. Perceber que você não é diferente do Guru. Quer você faça isso de uma maneira tântrica, com preces e visualizações bastante ricas, ou quer você faça a maneira do Doshin, se liberando, liberando a si mesmo no som do ar, no espaço à sua frente. O ponto básico é que nós estamos utilizando a abertura do professor para encontrar o caminho para a nossa própria abertura. Então, se você deseja insultar o professor, a melhor maneira possível que você tenha é pensar que você é uma pessoa inútil. Se você abandona a si mesmo, você abandona o professor e você abandona o Darwin. Os ensinamentos dizem, um e outra vez, você não é quem você pensa. Mas quando a vida fica difícil e você tende a ter pensamentos depreciativos sobre si mesmo, sem esperança e se vendo como alguém sem valor algum, aí você dá as costas ao espaço, ao silêncio e ao relaxamento. E se entrega à visão de si mesmo como sendo algo sem valor e não às suas nobres qualidades intrínsecas. Então, agora nós vamos para o texto e a primeira coisa que ele está mencionando no texto é enumerando as qualidades do nosso surgimento como seres humanos e como isto é algo difícil de ser obtido. Quando você é uma criança, você está apenas com sua família. Se você tiver alguma sorte, você vai ter roupas, uma casa, um lugar onde estar e assim por diante. E é como se os pais fossem alguma espécie de mágicos que podem conjurar isso direto do ar. Mas os seus pais são uma manifestação do seu próprio karma. Algo do nosso bom karma foi destinado a termos um nascimento humano. E um nascimento humano em que nós estivemos em contato com o Darwin. Então, é difícil de ser obtido e muito caro. Então, se quando você é criança, uma criança, seus pais compram sapatos novos para você e eles dizem, se você for jogar bola, você tira esses sapatos novos e você põe aqueles velhos que você já tem. Agora, quer você queira ou não, você percebe que você possui apenas bons sapatos, porque você tem os sapatos do Darwin. Então, sem mais futebol, sem besteiras, sem perder tempo por aí. Então, veja, ele diz, se você quer ganhar o resultado permanente da Budeidade, tudo é impermanente. Certo? Isto é permanente. É necessário praticar o Dharma Sagrado. Como diz o texto, é dito que os métodos para seguir o caminho do Dharma Sagrado são vastos além da compreensão. Continuando o texto, mas para nós que meditamos, os comentários e explicações dos sutras externos e dos tantras internos não são tão importantes. Isto é tão importante para nós. Você não precisa saber sobre o Dharma. Há tantas coisas que você pode aprender. E a maioria dessas coisas são fatores secundários do segundo plano, que dão apoio. O que você precisa é o ponto central, aonde está a mente. Como diz o texto, continuando no primeiro parágrafo, nós precisamos apenas de uma instrução falada pelo Sagrado Guru realizado, com a qual nós podemos compreender nossa mente como a raiz de todo o Sansara e a Nirvana. Então, como podemos ver aqui, se você compreende isso e não se deixa confundir com os surgimentos, as coemergências transientes, se você se deixa confundir por esses surgimentos, será muito difícil perceber que a sua própria mente é o surgimento de todo o Sansara e Nirvana. Portanto, é importante que percebamos que tudo que nós acreditamos saber sobre nós mesmos é falso. É falso no sentido de que não pertence verdadeiramente a nós. Houve um tempo em que a Grã-Bretanha possuía muitas colônias. A Índia britânica, por exemplo. Agora, a Índia não é mais britânica. Quando você tira a bretaniedade da Índia, você pode sentir o sabor hindu da Índia. Então, é como se houvesse um processo de decolonização. Isso é o que nós fazemos com a meditação. O ego pervertido, que se auto-intitula mestre do mundo, é desrespeitoso perante as verdadeiras qualidades do que está ocorrendo. E toma esses pensamentos e sensações e emoções e surgimentos como sendo meus. Somos imperadores e imperatrizes de nosso mundo, segundo essa perspectiva. Mas cada um desses fatores que você toma como sendo você mesmo estão desaparecendo e se liberando a si mesmos. A sua reivindicação de propriedade perante todos esses fatores é uma mentira. É um ato de violência. Você pode pensar que você é uma pessoa doce, boa, mas a verdade é que você arrancou esses bebês surgidos do útero de sua mãe. Você os arrancou e triturou carne, ossos. Como nós já estudamos no passado, a vacuidade é a mãe de todos os budas. Nós despertamos para a nossa budaidade ao percebermos que ainda somos não nascidos perante esse útero da grande mãe. A vacuidade. Mas a ignorância nos conduz à atração e à aversão, gostar e não gostar. Então é por isso que nós arrancamos essas formas para fora do útero, de onde elas surgem, da vacuidade. É isso que quer dizer. A ignorância é não perceber que você ainda está dentro desse útero de vacuidade e tomar as coisas como existindo por si mesmos. É isso que quer dizer triturar os filhos da vacuidade. A dualidade, portanto, é baseada na violência, no roubo. Quando você abandona toda a atividade, portanto, a vida se torna muito mais fácil. E quando um país está sendo dominado por um poder colonial, você não pode perceber como ele funciona em si mesmo. Então, se você quer observar a mente tal como ela é, então você precisa perceber a natureza aberta do que é tomado como sujeito e como é objeto. A nossa perspectiva mundana não nos oferece isso. É por isso que nós precisamos do ensinamento. O ensinamento que vem desde o tempo do Buda Samantabhadra. Nós ouvimos o ensinamento, o aplicamos, então ele começa a cobrar sentido. A sua mente não é o seu pensamento. Então, o texto diz, Se isso é verdadeiramente compreendido, então todas as doutrinas faladas pelo Buda, tanto o Sutra quanto o Tantra, e as doutrinas e a literatura dos grandes santos estão presentes dentro da sua própria mente. Agora, por que isto? Por que é assim? Bom, nós dizemos que as pessoas têm personalidades diferentes. Elas possuem diferentes retratos, fotos e pôsteres em seus quartos, diferentes tipos de roupas. Elas possuem os ritmos de suas falas e as formas como elas caminham. Elas parecem, elas aparentam estar expressando uma essência pessoal. E assim nós podemos reconhecer, ah, este é Juan. Quer dizer, a pessoa se torna cognicível. Cognicível quer dizer, reconhecível quer dizer, que você pode circular por um círculo ao redor da pessoa e dizer, esta pessoa é Juan. Juan não é como qualquer outra pessoa, ele é único. E assim, em qualquer idioma que você pensar, há diferentes escritores e escrituras, novelas e romances que expressam a sua própria voz, que não é como a voz de qualquer outra pessoa. Mas a voz do verdadeiro Dharma é apenas uma. Se você observar os ensinamentos da tradição Theravada, Mahayana, Vajrayana ou Dzoshin, no coração desses ensinamentos está a mesma coisa. Tudo é não composto. Não composto quer dizer que não é agregado em fatores. Não surge de uma aglomeração de fatores. Não é feito, não é construído. O Dharma é uma revelação. O mundo está cheio de construtos, construções. O mundo da filosofia ou da teoria econômica, ambos e tantos outros, repletos de ideias e construções do pensamento humano. Mas no Dharma, nós acreditamos que a verdade é intrínseca. Ela não é feita por pensamento. E devido a isto, onde quer que o Dharma esteja expresso, ele terá o mesmo sabor. E é por isso que nós mantemos tanta atenção em manter a pureza da linhagem. Por isso que nós temos essa preocupação de não misturar o Dharma com o pensamento ordinário humano. Os nossos próprios pensamentos são a elaboração de um self individual e deludido. Mas o Dharma não surge daí. Portanto, se você desperta para a verdade intrínseca da sua mente, você receberá a revelação de todos os ensinamentos que emanam dessa verdade. Então o texto diz, continuando o primeiro parágrafo, quando aquilo acontece, então o que é chamado conhecendo a si, liberando a tudo, vem. Como veremos ao longo deste texto, a ignorância constrói um ponto de referência, a delusão desse ponto de referência. Por exemplo, se estivéssemos num porto e houvesse vários barcos amarrados a uma mesma boia. As ondas vêm e vão, mas como todos os barcos estão atados a esta boia, em meio à água, eles não vão embora. Eles se mantêm ali. Então, se nós afundássemos a boia, os barcos não teriam no que estar sujeitos. E assim eles vagueariam nesta e naquela direção. Mas eu quero saber onde é que o meu barco está. Isso é um tipo de delinquência. Você vai arrancar a boia e agora como é que eu vou saber onde é que o meu barco está? Eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou, o que é que eu tenho e assim por diante. Quando você sente isso dentro de você, então aí você traz a sua mente. Eu estou atado a um único ponto. Esses meus pensamentos e convicções, todos apontam para eu existo, eu sou real e eu tenho esse ponto de referência. Então, quando você perceber que todos esses pontos que podem ser resumidos com essa visão e que essa visão de ser um, na realidade, é a ser ninguém, você pode perceber, então, que não há lugar algum para ir. Que tudo isso não diz nada. Ao que esses pensamentos estão se referindo? Eles estão apenas surgindo e passando. Sentimentos, sensações e assim por diante. O que é que eles significam? São a radiança ou a revelação da base. Então, a nossa mente é pacificada. Porque cada um desses pensamentos que surgem, sejam memórias, pensamentos, sentimentos, ou o que quer que seja, todos esses fenômenos são impermanentes. Estão lá por alguns segundos. Há uma correnteza infinita desse tipo de coisa. vindo e indo, vindo e indo. Mas isso está seguindo o seu caminho. No que é que eu vou me sujeitar? Enquanto eu atare esses pensamentos, sentimentos e sensações a mim, é como se houvesse um ponto de referência seguro. Mas quando nós vemos que a mente não é um si mesmo, e sim uma lucidez infinita, sem começo ou fim, que não descansa em nada, aberta a tudo e ainda assim não modificada por qualquer coisa que seja, então, conhecendo a si, libera-se a tudo. Logo, o texto continua. Se a mente não é compreendida, então, embora você possa conhecer muitos dharmas, quer dizer, muitos ensinamentos, tal conhecimento é vasto, mas com o centro oco. Você sabe tudo, mas não pode alcançar uma coisa sequer, porque isso possui um centro vazio, oco. Isso quer dizer que você estuda o dharma, talvez você memorize, decore algumas preces, ou algumas descrições da mente. Você pode trazer isso à sua mente, e você tende a trazer isso à sua mente, porque não está na sua mente o tempo todo. Porém, se, enquanto um pensamento, isso estivesse na sua mente o tempo todo, a vida seria muito difícil. Se você chegasse numa loja e dissesse, eu quero dharmakaya, o atendente ou atendente diria, desculpa, a loja é errada, talvez na próxima você encontre isso. Dharmakaya. É inútil. Você precisa saber as palavras que se usam para conseguir arroz ou macarrão quando você vai às lojas. Os conceitos possuem funções de acordo com a situação. E os conceitos do dharma são apenas conceitos. Você tem todos esses conceitos dando voltas por aí, mas você não consegue chegar à realização desse único conhecimento de que todos esses pontos de referência são vazios. Então, o texto segue. Por essa razão, é necessário compreender apenas esta mente em si mesma. Quer dizer, neste momento, apenas neste momento agora, hoje, nós possuímos uma mente nossa. Mas será que nós podemos despertar para o conhecimento, para a realização primária da mente? Todos nós podemos contar histórias sobre nós mesmos. Momentos bons, momentos ruins. Como é que eram as coisas quando éramos mais jovens, o que é que acontecerá no próximo verão e assim por diante. Essas são experiências que surgem, poderíamos pensar, em minha mente. E quanto mais variada e maravilhosa e rica parecer essa diversidade de sentimentos, podemos desenvolver a impressão de que sabemos mais sobre nós mesmos. Mas esse é um conhecimento sobre. É uma narrativa, é uma história. Deixa eu te contar como foi a minha vida na Escócia quando era jovem. Isso não tem sentido algum. Essa Escócia não existe mais. Então, deixa eu te contar agora a história sobre essa Escócia que houve alguma certa vez, mas agora não existe mais. E a minha vida, que não está mais lá, enfim, também já cessou de existir. Deixe-me alugar o seu ouvido e fazê-lo perder seu tempo ao te contar sobre coisas que não existem mais. Isso soa um tanto estúpido. E ainda assim, nós assistimos filmes, gostamos de novelas e romances e assim por diante. Nós estamos interessados em saber o que é que vai acontecer a seguir. A estrutura de identidade do ego é a narrativa linear, a progressão de uma narrativa linear. Então, não é assim que nós encontramos a nossa mente. O ensinamento sobre a mente envolve falar sobre a mente. Mas quando nós tentamos para fazer a prática, nós não queremos estar pensando sobre a mente. Pensar sobre a mente é a mesma coisa que estar no Tinder, no aplicativo de paquera. Você pode fazer umas perguntas e conferir como a pessoa é, tentar conferir como a pessoa é, mas você verdadeiramente saberá apenas quando você as encontrar. Se você passar cinco minutos com a pessoa e você ver a sua expressão, seu rosto, a postura, talvez depois de cinco minutos você não queira nem sequer fazer mais perguntas. É a mesma coisa sobre os ensinamentos. Depois que você passa cinco minutos diante dessa presença, você quer intimidade, você não quer mais perguntas. Você quer se alinhar com a mente. Agora, a mente está sempre disponível. Mas nós que estamos cheios de pensamento sobre a mente, nós não estamos tão disponíveis assim. Se duas pessoas querem se aproximar, normalmente elas têm de tirar as suas roupas. A mente já está nua. Ela não está coberta. Nós estamos cobertos. Nós somos os que tendem a tirar as suas roupas. Tomamos as memórias, as construções, os conceitos. Isso que é reconfortante para o ego, obscurece a mente propriamente dita. Então, o texto continua dizendo, se você se pergunta como a mente é compreendida, bem, o é através de um conhecimento claro sobre os três aspectos da base, do caminho e do resultado. Estão à descrição. Isso não é a mente em si mesmo. Não confunda a descrição que pode apenas ser uma boa aproximação com o que de fato está acontecendo, como de fato é. Portanto, nós seguimos o caminho do meio. Não muito apertado, nem muito frouxo. O Dharma pode se tornar muito apertado se você se tornar obcecado pelos detalhes e memorizar o texto, e agora você realmente sabe como é e assim por diante. O que você conhece é o texto. Você não conhece a sua mente. Por outro lado, você pode estar muito frouxo e ter essa ideia vaga, mas então você relaxa, se abre, e então você vê como realmente é. O problema com isso é que é o nosso ego que está fazendo essa prática. Então, isso quer dizer que nós temos de praticar sem fazê-lo. E é por isso que é muito útil observar a si mesmo em sua vida diária, cotidiana. E perceber como, quando algo é muito importante para você, a imagem daquilo se torna investida com a sua energia do coração. Quer isso significa que você se apaixonou, ou você está entretido com a ideia de morar em um lugar diferente, você pode perceber, hum, isso está se tornando especial para mim, porque eu estou fazendo disso algo especial. Como é que eu faço algo especial e disto? Eu penso muito sobre isso. Quando nós pensamos muito sobre algo, nós estamos colocando a nossa energia vital em algo, de maneira que isso começa a brilhar, reluzir. Isso pode reluzir de uma maneira brilhante e fácil, ou pode reluzir de uma maneira obscura e difícil. Se você começa a sentir que você odeia alguém, que você começa a se resentir de sua existência, essas presenças se tornam muito densas e empoderadas pela sua própria noção negativa sobre elas. Então, é a energia da mente que faz tudo brilhar, reluzir de uma forma brilhante ou obscura. Então, há outras coisas sobre as quais você não pensa e elas não assumem qualidades em particular. Então, agora nós temos uma topologia para a nossa própria mente. Quer dizer, há algumas coisas que são elevadas e são muito importantes, outras que são irrelevantes e, portanto, estão mais abaixo, e há coisas que não fazem diferença alguma. A relevância e a importância das coisas no mundo, portanto, é construída pela minha própria atividade mental. Por exemplo, se você for a uma fazenda e estiverem abatendo um porco, normalmente os porcos não gostam de ter a sua garganta cortada. E eles lutam e fazem muito barulho. Você pode pensar que isso é terrível. Porém, mais alguém está pensando, morcela, chouriços. Isso depende da sua mente. Você pode olhar para uma vaca e pensar em costela, na brasa. Você pode olhar para um cachorro e pensar nas pulgas. Você pode olhar para um gato e pensar, meu Deus, como é caro levar esse gato para a veterinária. Então, o ponto aqui é observar como você é que constrói essa relevância, o relevo de como você observa a realidade ao seu redor. Porque enquanto você perceber esses valores como sendo inerentes ao objeto, enquanto você se perceber como sendo um observador neutro e honesto, eu apenas vejo como as coisas são, então será muito difícil compreender a mente. O mundo, seu corpo e como você é para si mesma são emergentes, não são autoexistentes. Eles se manifestam para você de acordo com a posição que você toma e o sabor que você assume de uma maneira relacional. Isso serve para afrouxar a sua impressão do mundo como sendo algo fixo e de você mesmo como sendo algo fixo. Ok, então nós vamos tomar um intervalo agora. No horário do Brasil, às 8h45, nós retornaremos. Daqui a meia hora. Muito bem, até logo. Tchau, tchau. Onde ele diz, número 1, a base. Primeiramente, como considerar como a base repousa. Essa palavra base, chão, é difícil. Algumas pessoas traduzem isso como base ou a fonte e isso dá uma impressão de que é algo do qual algo pode surgir, pode vir. Mesmo se utilizarmos o sentido origem, isso carrega o significado de onde algo surge, de onde algo pode emergir. E isso se trata apenas da impossibilidade da linguagem falar sobre o que é não dual. Nós vamos de A para B. As bananas vêm da bananeira. Então, sempre há implícito no sentido de que há um lugar da origem, da produção e, então, o resultado. Então, quando nós tratamos da base, do caminho e do resultado, o caminho não se trata de partir de um lugar originário para algum outro lugar melhor. O caminho é manter-se próximo à base, lúcido sobre a base, de maneira que a base possa revelar o que quer que seja que ela revele. Nós saímos de dentro do corpo de nossa mãe e, quando nós éramos pequenos, nós saímos de casa com nossos pais. Conforme nós crescemos, ganhamos a habilidade de sair por nossa própria conta. Mas sempre se tratou de vir desde o lugar original. Então, a noção de chão, da base, é muito difícil de ser posta em linguagem. Ela se tornará mais clara na meditação. Mas, como no exemplo tradicional, se alguém não tem noção do que é doce, doçura, você pode tentar explicar isso com muitas, muitas palavras, mas as palavras não conseguem produzir a experiência da doçura. Mas, se você puser um pouco de açúcar ou de mel na língua da pessoa, ela imediatamente perceberá Ah, isto é doce. Isto é doçura. Isto é como dizer que doce é um termo que se refere a isto. Mas o termo e ao que ele se refere não são a mesma coisa. Se fossem, a palavra e a doçura em si seriam a mesma coisa. A imediatez do que surge, conforme experimentamos algo doce, e a palavra que o significa. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos utilizando a linguagem, mas de uma maneira muito leve e gentil, reconhecendo que isso não é a mesma coisa. Então, primeiramente, considerar como a base repousa, diz o texto. Isso quer dizer, aqui, como isto é, em sua sempre disponibilidade. Em sua disponibilidade permanente. Nós estamos sempre identificando as coisas de acordo com onde elas estão, com seu formato, sua cor e assim por diante. Mas não é disso que este caso aqui se trata. O texto continua dizendo, A maneira intrínseca de nossa própria mente é primordial, sem artifícios e instantaneamente presente. Então, caminho aqui não quer dizer um caminho propriamente dito, mas sim que estamos em um caminho que está além do caminho ou da ausência deste. Anteriormente, caminho queria dizer maneira. Dentre, quer dizer que não é sem nem com. As qualidades não são adicionadas. Isto é completamente formado desde o princípio. Esse é o significado de Dzogpa-Chempo. Dzogpa-Chempo significa grande completude. Quando algo é completo, nada precisa ser adicionado nem subtraído. Não é um construto, não é uma construção. Então, é isto que quer dizer instantaneamente presente, que não foi posto em ordem por uma série de fatores ou aconteceu devido a algo que havia acontecido antes. É instantaneamente presente e sem artifícios, mas não é presente enquanto alguma coisa. Então, novamente, chegamos aos limites do que a linguagem pode indicar. Por exemplo, quando eu estava no primário, no começo, na escola, quando o professor lia a lista de alunos, você tinha de responder presente. Então, eles faziam uma marca. no livro de presenças, na ata. Nós estávamos presentes. Nós estávamos lá, naquela sala. E cada sala e cada criança estava presente enquanto si mesmo, com sua qualidade, seu formato e assim por diante. E este instantaneamente presente quer dizer presente com a base, mas não sendo. Quer dizer que não está sendo a base, necessariamente. Ou seja, a base se revela, mas isso não indica o que a base é. Apenas indica que ela está se revelando. Como no exemplo tradicional, o exemplo se mostra através dos reflexos que ele reflete. O reflexo indica a presença do espelho, mas não mostra o espelho enquanto espelho. Os detalhes de um reflexo em específico, que definem aquele reflexo, de maneira alguma definem o espelho. Agora, nós temos uma mente porque nós temos uma experiência. e é um fato da experiência que é a vitalidade da mente. Mas a especificidade do que nós vemos surgir como nossa experiência não revela as características dessa base. Não define essa base. Então, para mim, a revelação da base, ou do chão, surge como James. Isso quer dizer que o espelho é escondido e revelado pelo seu reflexo. Minha base é revelada ou é mostrada como reflexo de eu sou o James, mas também esconde esse eu sou o James, também esconde a qualidade de minha base, a minha base, se eu tomo isso como sendo intrinsecamente válido. Como se valendo por si só. Nós gostamos de ser independente. Não gostamos de ser servos ou escravos. Não gostamos de ter outras pessoas nos dizendo o que nós deveríamos fazer. Nós podemos ter experimentado bastante disso durante a nossa infância. Agora que nós crescemos, nós dizemos Ei, eu sou eu mesmo. E dentro dessa acerção de nossa independência, nós escondemos a base. Eu sou uma revelação da base. Mas como a base não revela a si mesma, não se mostra a si mesma, é fácil ignorar isso. Mas como as minhas mãos, meus livros e minha xícara de café se revelam a si mesmos, é fácil tomar isso como sendo intrinsecamente existente. Eu estou cercado por coisas que existem. E eu também existo. Sujeito e objeto. Então, é importante entender isso sobre a base, que apesar das coisas se revelarem como manifestações da base, a sua manifestação torna fácil confundir-se e tomar a revelação como sendo intrinsecamente existente. Então, o texto segue dizendo que a mente não é feita pela meditação dos budas e não é afetada pela estupidez dos seres sencientes. Então, a estupidez dos seres sencientes aqui quer dizer, quando afirmamos, minha mente, eu tenho minhas mãos, eu tenho duas mãos, meu nariz, e eu tenho a minha mente. A estrutura linguística que me estabelece como dono ou possuidor desses fenômenos me dá a impressão de que eu sei sobre o que eu estou falando. Eu posso ver as minhas mãos. Eu tenho duas mãos. Então, eu conheço as coisas e eu conheço a minha mente. Eu nunca a vi, nunca vi a minha mente, mas eu sei que a possuo. Porque se eu quero pensar sobre a minha mente, eu a insiro na minha já constituída maneira de reificar os objetos. Meu país. Nós podemos dizer isso. Muitas pessoas gostam de dizer isso. De que maneira é o seu país? É o meu país porque eu tenho que pagar impostos. Essas são as minhas mãos porque eu tenho que cortar as minhas unhas. Esse é um tipo de reinado bastante pobre de se ter. Então, quando nós dizemos meu país, isso não quer significar dizer nada muito profundo. É um... É um senso comum. É uma maneira de falar. E essa maneira de falar é a estupidez. A estupidez não é como a nuvem obscura que nos possui. A estupidez não significa que somos incapazes de entender contas simples. A estupidez quer dizer tomar esses conhecimentos que são estabelecidos como sendo o conhecimento de ser um ser humano comum, normal. Estupidez quer dizer que nós privilegiamos crenças ao invés de percepção. Você possui uma mente? Com certeza. Com certeza que eu tenho uma mente. E o fato de que eu consigo me indignar ou me sentir desafiado pela sua afirmação mostra que eu estou disposto a defender-me dessa sua suposição. Então, o que está acontecendo aqui é que estamos sendo encorajados a suspeitar da nossa relação com a linguagem? Há muitas formulações que são falsas. Soldados lutam e morrem por seus países. Pelas árvores? Pelas pedras? Pelo que nos países deles eles estão morrendo por? Se houvesse tal coisa como um soldado que diz ter ouvido as árvores de sua nação pedindo-lhe para matar em seu nome, então você teria certeza de que eles surtaram. Ah, não, eles estão lutando pela rainha da Inglaterra. Não sei se essa mulher de mais de 90 anos realmente quer que as pessoas saiam por aí matando em seu nome. Será que esses soldados vão trazer os corpos de volta do Afeganistão da mesma maneira que um gato traz as lagartixas ou ratos para o tapete da casa orgulhosos de que fizeram? Nós falamos merda e nós acreditamos na merda. e nós pensamos que nós sabemos sobre o que nós estamos falando. Então, é isso que queremos nos referir a quando usamos a palavra estupidez ou embotamento mental. Significa que nos intoxicamos com a verdade sobre as coisas que estão sendo afirmadas. Aqui diz que a presença de sua mente, a condição natural de sua mente não é prejudicada, não é afetada pelas verdades aparentes das coisas que são afirmadas, nem é tocada pela meditação dos budas tampouco. Não é uma construção. Mas aí, então, você pode se perguntar por que eu estou meditando? Se a meditação não produz budas, para o que ela serve? Eu estou tentando tornar a minha mente mais clara. Então, eu estou sentado aqui próximo à minha janela, olhando pela janela, olhando para a rua. hoje, estamos com o céu aberto, limpo, e assim eu posso perceber que minha janela está suja. Isso significa que eu não estou enxergando com tanta clareza. Eu tenho de limpar a janela. Como é que eu tiro a sujeira da janela? Se a minha camisa está suja, eu tenho de colocá-la na máquina de lavar, porque a sujeira está na camisa. Mas com a janela, será que a sujeira está no vidro? Não, a janela está limpa. A sujeira está sobre a janela, não dentro da janela. Então, essa é a sua pergunta existencial básica para esta manhã. Você é uma camisa ou uma janela? Porque se você acreditar piamente que você é uma camisa, é melhor você começar a esfregar-lhe, mergulhar a roupa para lavar, como as pessoas fazem lá na Índia. quando lavam a roupa. Mas se você costuma lavar as suas roupas dessa maneira, você sabe que isso costuma gastar as roupas bastante rápido. Agora, se eu vou limpar a janela, o vidro, eu não vou deixar o vidro mais fino ou gastá-lo de nenhuma maneira. Então, você tem de olhar por si mesmo. Onde é que estão os pensamentos de sua mente? Os pensamentos estão em sua mente da mesma maneira que a sujeira está na camisa? ou os pensamentos estão sobre a mente da mesma maneira que a sujeira está sobre a janela? Observe uma e outra vez até que você tenha clareza sobre esse ponto. Agora, certamente a nossa mente, o nosso ego estão fundidos dentro de nossa experiência. O nosso ego é como uma esponja, ele absorve. Ele tenta absorver coisas que o agradam e tenta manter fora as coisas que o desagradam. é como uma membrana semipermeável. Há alguma capacidade de monitoramento do que deve ser absorvido e do que não deve ser absorvido. Algumas pessoas sofrem com pensamentos obsessivos, repetitivos. Elas dizem eu não consigo tirar esses pensamentos de minha mente. Os pensamentos estão surgindo e passando, mas eu não consigo pará-los. Eu não quero esses pensamentos. Cada vez que um pensamento surge, ele parece me capturar. ele nos captura porque nós o capturamos. Pode ser um pensamento que diz eu quero me matar. Pode ser um pensamento que diz eu preciso tomar um drink. Quando um pensamento como este vem, parece que o pensamento sou eu mesmo. Minha identificação com o pensamento é a maneira como a sujeira entra na camisa. Eu acredito que esse pensamento faz algo comigo, diz algo sobre mim. E assim, portanto, eu me envolvo. Você pode observar isso por si mesmo. Quando você cai na armadilha do pensamento, quando você acredita que o pensamento diz algo sobre você, ou que o pensamento é você, então, se você tem fome, diga eu estou com fome. Quem está sendo descrito na afirmação eu estou com fome? Eu estou. Mas eu sou os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas memórias. eu tenho uma lembrança do que eu comi ontem à noite. A memória, a lembrança que eu tenho do que eu comi ontem à noite não está com fome. O pensamento de que hoje é sábado não está com fome. O que é que está sendo referido por eu estou com fome? Quando eu uso essa frase. De alguma maneira, podemos perceber que essa afirmação eu estou com fome aglomera o meu potencial e o funde com esse único pensamento. É um pensamento. vivendo nos países que nós vivemos é improvável que nós passemos tanta fome que terminemos morrendo. O pensamento não está te dizendo se você não comer você não vai sobreviver. Ele te captura pela sua crença que conduz a uma mobilização em direção ao ambiente ao seu redor. E assim, isso nos conduz à próxima frase do texto no ponto 1 à base. A presença original da mente não depende de causas e condições. causas e condições quer dizer aquilo que conduz da origem à fome aquilo que conduz da origem à empolgação aquilo que conduz da origem ao cansaço a um estímulo e uma resposta. Esse é o território do conteúdo da mente ou sua experiência surgindo e passando. Surgindo e passando. E ainda assim isso parece ser a verdade sobre mim mesmo. Então isso é muito interessante. quando você é capturado pela visão da causalidade pelo condicionamento de si mesmo e dos outros através de causa e efeito então você pode perceber nesse momento que tudo isso age como uma nuvem que obscurece a presença original da mente. Todos os fenômenos sejam ele o conteúdo da sua mente ou coisas externas surgem da sua mente. Mas a mente em si mesma não é causada. então ele diz então o texto diz ela é vazia e livre de toda sem existência inerente e é livre de toda elaboração conceitual. Vazia significa que ela não possui nenhum conteúdo que você poderia segurar com suas próprias mãos. Não há essência para ela. O que quer que nós encontremos possui forma possui cor possui qualidades possui um preço que podemos pagar por aquilo. Existem todas dessas características essas são as qualidades da manifestação mas isso não está estabelecendo nenhuma essência verdadeira porque o preço dos vegetais muda de acordo com a temporada porque se nós estamos na estação daquele legume ou fruta eles são bem baratos mas se a gente quer comprar algo fora da estação custa bem mais caro e de repente nós percebemos como é que o tomate está tão caro ou a batata peraí isso é uma batata como assim mas aí alguém te diz sim mas nós temos isso de muito longe isso não está mais crescendo aqui do lado a gente teve um trabalho para trazer isso para cá isso são as causas e condições que dão origem aos fenômenos como nós os percebemos então não há um valor intrínseco para maçãs laranjas batatas ou o que quer que seja então isso está disponível em público publicamente então você precisa ter curiosidade sobre si mesmo e sobre o mundo voltando a questão da estupidez isso quer dizer a assunção a suposição quando você supõe algo quando você supõe algo você toma aquilo como garantido isso simplesmente é assim e assim você não olha você não observa então isso está nos recordando sempre observe se você acha que possui uma existência inerente que possui uma substância inerente que você pode pegar aquilo por uma alça você está enganado a base a abertura da mente como ela é não possui uma existência inerente não está lá como alguma coisa isso é chocante nós sabemos através da arte da literatura que somos capazes de imaginar e pensar sobre coisas que não existem isso quer dizer que nós queremos algo e nós vamos imaginar algo se não pudermos encontrar algo algum algo interessante e ordinário nós chamamos isso de inteligência e criatividade essa criação mas aqui está dizendo isto é vazio e sem existência inerente está livre de elaborações conceituais isso quer dizer que você não pode obter mais daquilo pensando sobre isso contornando isso com o pensamento não está escondido não está em algum outro lugar algumas vezes isso é descrito como secreto em si mesmo isso quer dizer que é secreto porque você não sabe como olhar para aquilo se você tenta identificar enxergar aquilo com seus olhos e com seu pensamento que apreende aquilo vai ser muito difícil porque não é assim isso é um encorajamento portanto a não fazermos mais do mesmo mas eu gosto de pensar sobre as coisas eu acho eu desfruto disso pensar eu tenho certeza que se eu estudar muito eu vou entender e aqui ele está dizendo não o mapa não é o território você pode passar a sua vida inteira num quarto fechado olhando para os mapas você pode ir para cima e para baixo para um lado e para o outro com os mapas achando que você sabe de alguma coisa mas quando você dá um passo adentro dentro do território você sente o vento não há vento no mapa não há chuva no mapa não há ovelhas na montanha no mapa o que é revelado é dinâmico e está em movimento os conceitos simplificam não seja seduzida a mente em si mesma é intrinsecamente simples ela é simples de uma maneira única mas há uma simplificação artificial que acontece através da utilização de categorias de aplicar categorias você pode dizer isso é um cachorro você pode dizer isso é um cão de caça você pode dizer é um jovem cão de caça é um velho cão de caça há tantas categorias que você pode aplicar dentro do que está surgindo para que você possa confirmar ah, então é isso que isto é se você vai para o mercado onde se vendem as vacas o mercado público onde se compram todas as onde se compram os insumos agrícolas e coisas desse tipo você vai ver várias pessoas experientes olhando para os bezerros e assim por diante eles estão pensando quantos bezerros há no mercado o preço do bife os cortes da carne influenciados também pelo clima será que vai chover essa estação será que vai ter suficiente grama então eles dizem ah, esse bezerro aqui custa 50 euros mas o bezerro veio de uma fazenda e o fazendeiro o dono dessa fazenda veio vender os seus bezerros ele trouxe a pequena filha dele a filhinha ela tem 8 anos de idade ela sabe que o bezerro aquela bezerra se chama Maria e ela abraça a bezerra Maria será que Maria vale mesmo 50 euros? ela vale tudo tantas lágrimas vão ser derramadas quando o fazendeiro voltar para casa e Maria ficar no mercado você tem de olhar com sua própria mente para perceber que tudo é relativo nada é inerente em termos de valor porque a essência de todos os fenômenos é a vacuidade por quê? porque todos os fenômenos são a radiança da mente eles são experienciados não há fenômenos além da mente e isso não possui significado até que você enxergue por si mesmo e é por isso que o Dzoshan é difícil se você está praticando o Tantra você pode conseguir uma sadhana uma prática e repeti-la muitas, muitas vezes você sabe o que tem de fazer e faz uma e outra vez mas o Dzoshan é sempre sobre o frescor a mente em si é fresca nua ela não é cozida ela não foi cozinhada então nós temos de aprender a olhar com olhos frescos não assumir não supor não imaginar mas sim apenas ver então o texto diz no início a mente em si mesma é sem fonte e portanto é vazia isso quer dizer mente aqui se refere a nossa lucidez rikpa será que rikpa tem uma fonte a fonte é vazia a base é vacuidade nada vem do nada a lucidez também é nada ela parece ser algo a lucidez a iluminação mas você não pode pegar aquilo você não pode capturar aquilo você não pode capturar a luz porque é movimento ela está sempre se movendo a mente revela a si mesma como movimento enquanto movimento então o que quer que esteja surgindo na mente está surgindo do nada para onde isso está surgindo do nada para o nada e de volta ao nada aonde o primeiro nada está em relação ao segundo nada e ao terceiro nada o nada do surgimento o nada do manter-se ali e o nada do seguir será que um é maior do que o outro esses três nadas melhor que o outro mais limpo mais fresco mais brilhante então é isso que ele diz no meio no decorrer ela é sem local de repouso e portanto é vazia ao fim ela não possui destino e portanto é vazia porque apesar de que mais cedo eu esteva falando sobre a mente o conteúdo da mente isso é uma metáfora porque eu posso colocar coisas diferentes na minha xícara a xícara parece continuar mas o conteúdo varia mas a mente a abertura a base é vazia tudo isso é vazio não é nada e a claridade a claridade da mente é ver enxergar que não há nada para ser agarrado ambos são vazios a vacuidade da claridade a vacuidade da claridade é que você não pode capturá-la como alguma coisa então por exemplo você tem a vacuidade do céu se você esticar suas mãos e agarrar o que é que você vai estar agarrando no céu por exemplo devido a causas e condições pode surgir um arco-íris você não pode capturar esse arco-íris você não pode capturar uma miragem você não pode capturar um sonho esses sonhos essas miragens surgem parecem ser algo alguma coisa mas a essência dessa alguma coisa é nada é o alguma coisa de coisa alguma eu sou o alguma coisa de coisa alguma o ser alguma coisa de coisa alguma quer dizer nada mais do que esse alguma coisa não define não é definidor o que quer que eu diga sobre mim mesmo é apenas situacionalmente verdade só é verdade de acordo com a situação é verdade circunstancialmente dependendo de causas e condições então por alguma razão a minha garganta está algo seca então eu tomo chá e aí ela fica menos seca devido a causas e condições surge essa secura e devido a causas e condições essa secura desaparece enquanto eu estou tossindo e ouço o tom da minha voz mudar alguma coisa aconteceu mas é alguma coisa sobre coisa alguma não é final não é definitivo é uma ocorrência uma maneira de acontecimento é marcado por não estar lá agora está aqui e agora não está mais e assim é os fenômenos de acontecimentos de nossa vida nós éramos crianças não somos mais nós estávamos tomando café da manhã não estamos mais então em sua vida dentro das ocorrências observe a maneira processual como as coisas tem surgimento esse é o fluxo da experiência não há nada em que você possa se agarrar o texto continua a essência da mente não pode ser compreendida como isto ou aquilo e portanto é vazio quer que você diga sobre si mesmo é verdadeiro somente desde uma perspectiva relativa mas nós não queremos saber isso nós queremos acreditar que o que nós dissemos é verdadeiro 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 então nós dizemos ah eu gosto do meu trabalho por exemplo algumas vezes depende eu amo as minhas crianças quer dizer depende as famílias as famílias estão repletas de conflitos disputas preocupações e todo tipo de aventura então num dia muito ruim um pai uma mãe muito irritados pode dizer meu Deus do céu eu não sei porque você nasceu isso pode surgir como uma flecha afiada no coração da criança então de repente o pai a mãe podem estar muito chateados pelo que disseram chorando e dizendo desculpa eu não queria dizer isso mas eles quiseram dizer isso sim dentro de uma ocorrência momentânea eu já estou de saco cheio de você você não ouve você não pensa você é um bocado de problemas e a criança está meio que estupefata a criança sabe que está provocando mas de repente ela ao mesmo tempo está percebendo como aquilo é terrível elas estão sendo culpadas e envergonhadas então elas se sentem congeladas então é essa criança é horrível terrível aqui e ainda assim em lugar algum porque ela surgiu devido a causas e condições então muitos de nós fomos feridos feridas ao longo de nossa vida por esse tipo de afirmações vindas de pessoas mais velhas nós recebemos uma espécie de definição na força bruta não mediada sobre quem nós somos e como esse impacto o impacto que isso produz é muito poderoso isso pode ser tomado facilmente como uma verdade eterna sobre a gente e isso pode acarretar várias dificuldades na vida da pessoa então é isso que está sendo apontado a dificuldade do ego de relacionar-se com verdades com uma definição essencial verdadeira o ego facilmente é arrastado e levado a se sobre definir se definir em exagero como sendo uma coisa apesar de que ali não há nada definido nada definitivo que possa ser marcado por esses comentários ou implicâncias então o texto segue dizendo essa vacuidade não é uma aniquilação vazia pois a claridade intrinsecadamente é pura e a tudo permeia não há nada no espelho o espelho não pode mostrar o próprio espelho e ainda assim isso não é uma espécie de aniquilação vazia porque o espelho mostra seus reflexos de alguma maneira a mente está revelando essa claridade intrínseca que é pura e a tudo revela puro pura significa que não não tem como ser obtida não tem como ser alcançada e a tudo permeia significa que ela alcança tudo que ela entra em contato com tudo e revela tudo não importa o que seja o telhado da casa que tem aqui ao lado da minha janela os pássaros não importa e o que está sendo apontado aqui é que eu não vejo os pássaros ou o que quer que eu repouso meu olhar o que eu observo o que eu vejo é um potencial o que eu vejo é esse potencial se combinando com o meu pensamento esses pássaros que eu estou vendo por exemplo não se veem como pássaros pássaros é um conceito de humanos o que quer que essas pequenas coisas sejam por si mesmas em si mesmas não é um pássaro não é uma gaivota não é um canário não é um papagaio esses são conceitos humanos quer dizer nós construímos o mundo massageando nossos conceitos para dentro dos fenômenos a claridade intrínseca é manter-se com a imediatez da percepção você não precisa colocar uma essência de pássaro no pássaro esses são apenas padrões de formas e cores a necessidade de saber a vontade de saber é uma qualidade do ego o ego precisa saber algo e essa alguma coisa essência não está disponível lá fora nem tampouco está disponível dentro a especificidade da coisa quem sou eu isso depende é isso que quer dizer originação dependente com quem que eu estou como eu estou como está a minha saúde o que aconteceu antes disso e assim por diante originação dependente a mente em si mesma é a feitora de todo samsara e nirvana então samsara significa o lugar do sofrimento e há todo tipo de informação disponível sobre os muitos reinos que há dentro do samsara o reino dos deuses sem forma o reino dos deuses com forma o reino dos deuses e ciumentos e assim por diante como é que esses surgem por imaginá-los ao imaginá-los tudo isso é imaginado é só isso nós imaginamos essas coisas se você apoia o ditador então você imagina que ele é um cara legal e se você não apoia o ditador você certamente acha que ele não é uma pessoa muito boa mas ele obviamente não é uma pessoa muito boa porque ele causa a prisão e o sofrimento de várias pessoas e a tortura de várias pessoas mas espera aí calma a razão pela qual ele prende e tortura as pessoas é porque elas são pessoas ruins que são inimigas do nosso país e ele é um um grande herói por fazer isso nós precisamos matar mais é a purificação do nosso país quando a terra desta nação for banhada no sangue desses traidores então nós seremos felizes as pessoas acreditam nessas coisas neste momento agora mesmo neste mundo há muitas pessoas que estão felizes matando umas às outras para estabelecer suas próprias verdades elas estão fazendo produzindo samsara em nome da virtude essas pessoas não estão seguindo a religião certa essas pessoas estão essas pessoas querem destruir a nossa cultura isso é uma interpretação interpretação mas poder equivale a lágrimas para alguns e alegria para outros então quando se diz que a mente é ela mesma fabricante de todo o samsara nirvana não quer dizer que a mente produz coisas verdadeiras porque não há coisas verdadeiras não há tal coisa tudo é ilusão é imaginado então nesse tempo que vivemos nós temos a sorte nós podemos ver filmes nós podemos assistir tv você pode olhar para o celular e ver fotos figuras você pode acreditar em coisas que são ridículas mas elas parecem ser verdadeiras eu gosto bastante dos filmes sobre a era do gelo então eu olho para essas criaturas que tem um rosto uma carinha e eu adoro eu respondo a sua falta de realidade como se elas fossem reais eu acredito nelas as criaturas dos filmes de era do gelo eu acredito na minha mãe mas a minha mãe só existiu para mim e para o meu irmão porque ela era a esposa do meu pai e a filha da minha avó mãe eram a criação da revelação dos padrões de seu surgimento claridade é a revelação do potencial da base na medida em que ele se revela conforme ele se revela então eu estava ouvindo no rádio que que você pode comprar partes de terra parcelas de terra na Amazônia algumas pessoas poceiros vão lá derrubam as árvores forjam papéis se passam por detentores daquela terra e então eles vendem a terra ilegalmente isso é bom ou ruim isso depende se você está vendendo terra da qual você não é dono e você consegue algum dinheiro com isso isso é bom para você agora nós que somos bons budistas podemos dizer oh mas amigo veja só isso não é bom para o seu karma então ele diz peraí vem cá toma uma cerveja aqui não vem me encher o saco com essa história de karma karma vem amanhã hoje nós vamos tomar uma cerveja para ele é bom nós podemos pensar mas isso é um desastre você está cortando você está derrubando a Amazônia é por isso que é muito doloroso ser um liberal politicamente falando porque você não entende a verdade relativa mas ele está obviamente errado de forma alguma depende de como você está olhando mas eles estão errados em olhar dessa maneira eles não entendem eles entendem como fazer dinheiro eles entendem como não se sentir perturbados pelo futuro no qual eles não estarão vivendo mais o comportamento deles é relacionado aos fatores que eles acreditam serem parte de sua existência e as suas reações são relacionadas ao seu tipo de comportamento as coisas que você acredita e seu conhecimento sobre aquecimento global e as coisas terríveis que vão acontecer e assim por diante nós não estamos em uma aula de filosofia como Mao Tse Tung costumava dizer o poder surge dentro do barril de um revólver do tambor de um revólver as pessoas que estão derrubando a floresta também tem armas então é isto que ele quer dizer quando ele diz que a mente é a base de todo o samsara e nirvana tudo é possível a cavalaria não está vindo Deus não vai descer do céu num lampejo de luz muitos muitos fatores operam juntos e assim essas coisas acontecem então no começo eu mencionei sobre o o nascimento humano precioso por um momento nós temos oportunidade de ter este corpo saudável e observar e entender o dharma e ver como essas coisas operam juntas as nuvens se dissipam um pouco e aí se torna claro é assim mas então as nuvens voltam e as mentes estão em todo lugar na mente das pessoas as nuvens os seis reinos do samsara são seis tipos de nuvem diferentes algumas dessas nuvens são sonhos agradáveis outras são pesadelos como quer que elas sejam experienciadas elas não possuem existência inerente que seja porque elas são a revelação a aparição da mente como padrões de forma luz e cor isso é um então o ponto chave é observar por si mesmo quantas quantas crenças fortes você possui do tipo isto é bom isto é ruim a a essência a aparência de que algo é bom por si mesmo vem dessa impressão de que isso existe por si só você precisa ouvir isso você precisa reconhecer que você é cego isso só é óbvio para quem é cego porque você está sentando dentro da sua própria crença então você pode perceber isso o tempo todo lendo as notícias ouvindo sobre mais energia sendo gasta com armas ou todo tipo de loucura que acontece nesse mundo moderno isso tudo é energia da mente não há objetos ou sujeitos auto existentes em lugar algum que seja mas como ele diz isso não significa que não há nada em absoluto porque a claridade intrínseca da mente é pura e a tudo permeia então tudo que você vê é a claridade da mente a mente minha mente nós vamos olhar de forma mais aprofundada como essas duas coisas parecem inseparáveis mas ainda assim não são a mesma coisa ok então nós agora temos um intervalo até as 11 da manhã no horário de Brasília vamos parar por uma hora 54 minutos para ser mais exato até mais até breve muito bem vamos voltando vamos recomeçar vamos seguir em frente então nós vamos continuar com a descrição da base onde o texto diz imutável sua presença é instantânea ela está sempre ela está sempre se mostrando e entretanto ela nunca muda novamente para isso nós temos a imagem do espelho o espelho em si nunca muda mas o fluxo das imagens é constante então conforme você anda pelo mundo a cada passo que você dá infinitas possibilidades surgem esta é a dádiva da base e o ponto chave aqui é que você também faz parte dessa dádiva desse presente da base então se você não se mantiver como estando a parte separado desse presente então você poderá perceber como você também é parte desse desdobramento da criatividade da potência dessa base o texto segue dizendo o que quer que seja possível aparece embora sem existência inerente isso significa tudo o que ocorreu no passado tudo o que ocorre agora tudo o que ocorrerá no futuro o que quer que pareça justo ou injusto tudo isso aparece porém sem existência inerente aparência é um padrão de luz e som não há existência uma substância essencial pessoal para nada a essência de toda aparição é a vacuidade vacuidade significa a base a mente é profunda precisa e além de qualquer medida profunda significa que não importa o quanto você olhe para ela você não vai conseguir achar o fundo agora se você quiser explorar o que é essa infinitude então quando vocês chegaram à conclusão de que a mente é assim ou assado não altere de maneira alguma mantenha-se com essa suposição e veja o que acontece sua conclusão sua resposta sua verdade desaparece algum outro pensamento surge então e mais algum nenhum desses pensamentos consegue tocar as profundezas da mente e isso não é apenas um espaço vazio e vasto porque cada aparência é exuberante é única em sua própria maneira se você estiver no mar por exemplo frente ao mar deitado na praia deitado na praia você pega um pouco de areia nas mãos e vê como elas correm pelos seus dedos cada um desses grãos de areia possui sua própria precisão é precisamente o que é essa precisão desses grãos de areia também é um aspecto que é um termo algumas vezes traduzido como a grande perfeição não quer dizer perfeito como uma categoria de valor mas sim de que a base aberta e vazia é pura e sem obstruções ela é simplesmente pura e aberta essa aparência pura e desobstruída é precisamente como ela é ela não precisa de nada além disso ela é precisa em si mesmo então por exemplo eu fiz um chá antes de nós começarmos eu tirei o saquinho de chá de dentro da xícara então tinha chá preto e então eu adicionei leite havia um chá agora um outro chá um outro tipo de chá é perfeitamente um chá com leite antes era perfeitamente chá preto não são nem o mesmo nem são diferentes porque o chá preto já se foi é uma memória é uma ideia o chá com leite está aqui eu posso vê-lo e saboreá-lo não é difícil comparar coisas que são como ou que não são uma já se foi a outra está aqui e o chá com leite está ficando mais frio então eu preciso me relacionar com isso enquanto ainda está quente porque é um chá quentinho perfeitamente saboroso e depois vai se tornar um chá mais frio perfeitamente saboroso então quando nós oferecemos a nossa visão aberta e sem julgamentos para o mundo isso não se torna vago mas sim bastante preciso embora livre de qualquer elaboração conceitual e portanto livre de qualquer medida então o texto continua dizendo ela pode aparentar existir mas é de fato vazia devido à irrealidade de entidades e sinais isso quer dizer que quando nós pensamos sobre coisas e falamos sobre elas nós criamos um objeto que nós podemos comparar e nós fazemos isso através de sinais que nos permitem aproximar das entidades por exemplo eu olho pela janela agora e vejo uma construção um prédio isso é uma entidade criada pelo meu pensamento e eu aplico os sinais que eu possuo para estabelecer se é um prédio antigo se é um prédio que eu gosto se é um prédio feio para que eu possa pensar sobre o prédio eu preciso me abastecer me oferecer pensamentos então é como se nós fôssemos para um piquenique você traz o potencial e eu levo os pensamentos então eu digo agora que nós vamos fazer um sanduíche então precisamos cortar o pão colocar os recheios e assim por diante os seus pensamentos sensações memórias sentimentos e assim por diante são os elementos que constroem junto e a partir do potencial não nascido a aparência então é importante não construir uma falsa dualidade aqui porque esses pensamentos sentimentos emoções memórias e assim por diante também são uma revelação da imediatez da base a aparência de cores sons e formas que são o aspecto cru e a forma como nós cozinhamos isso ambos são a revelação do jogo do jogo do revelar da base então a maneira como nós observamos a maneira como nós vemos também nos permite dizer é algo que não existe então apesar de que não existe isso mostra várias formas ilusórias isso é um mistério nós temos de experimentá-lo diretamente se você pensar sobre isso você vai trazer os fatos esses fatos construídos que você acredita para dentro do seu quadro de referências e assim você nunca vai conseguir escapar do impulso gravitacional desse seu pequeno mundo autorreferenciado então é assim que o texto diz a presença original da mente além do pensamento e não se torna um objeto do pensamento talvez você se encontre com alguém e você realmente goste dessas pessoas dessa pessoa e você pode dizer algo como eu não consigo parar de pensar em você mas aí quem é esse você você está endereçando-se a uma pessoa e referindo-se a elas como você mas será que seus pensamentos realmente alcançam essa pessoa ou será que você constrói a sua imagem ou através dos constituintes de uma imagem você puxa isso para si e constrói uma visão sobre essa pessoa então certamente é um objeto desse pensamento mas esse é o seu objeto isso não é a realidade do outro então é isso que quer dizer aqui você pode pensar sobre a mente uma e outra vez e ter todo tipo de pensamentos e você pode até se pensar como um cientista que vai chegar nesse outro planeta e fincar a sua bandeira mas o lugar em que você chegou é simplesmente o território dos seus próprios pensamentos você está pensando sobre os seus próprios pensamentos a sua criatividade foi capturada pelo seu autorreferenciamento simplesmente porque você pensa que pensando você pode chegar a uma verdade objetiva então o texto diz é impossível dizer com que ela se parece agora se você pensa que esse conhecimento é o limiar da verdade o limite da verdade isso se torna um problema nós precisamos de um conhecimento que esteja além dessa precisamos compreender que esse conhecimento ocorre dentro de um enquadramento dualista é uma forma de conhecimento é algo que busca aprender coisas uma forma de conhecimento seletiva e formadora isso certamente construirá coisas se você quiser mas a mente se revela a si mesma através da lucidez mas a lucidez não substancializa o objeto palavras tais como lucidez podem perder todo o seu significado nesse tipo de texto lucidez significa a iluminação dentro do campo de ocorrência de acontecimento o campo de ocorrência de acontecimento revela o sujeito e o objeto então dentro dessa consciência dualista eu sou aquele que conhece dentro da visão da lucidez a lucidez é a reveladora do jogo entre sujeito e objeto o texto diz além do pensamento ela é inexprimível ela não é tocada por quaisquer falhas ou boas qualidades que sejam bom para que ela seja tocada precisa haver algo lá está presente mas não está aqui como alguma coisa ela se apresenta como vacuidade um potencial e uma revelação então o que nós nos preocupamos com normalmente é a expressão e então nós tentamos agarrar sustentar essa impressão para saber do que se trata mas você precisa do poder iluminador para revelar essa expressão e ainda assim você não obtém coisa alguma então isso é muito difícil para nós compreendermos nós precisamos ver precisamente o que é isso então eu não sei como é que isso é em outros países mas na Inglaterra quando a gente compra uma cozinha um conjunto de fogão vai um forno dentro e existe todo tipo de fornos existem fornos que tem ventiladores dentro para distribuir o calor existem fornos que o calor fica mais concentrado de um lado fornos que tem que fazem que tem uma luz interna então você precisa prestar atenção a natureza deste forno que você tem se você quiser assar coisas a sua assunção sobre a generalidade dos fornos não tocará este forno aqui você precisa da experiência direta deste forno porque senão você vai queimar isso que você está cozinhando então novamente não caia dentro da elaboração conceitual mas mantém-se através dos sentidos aqui no campo da revelação mediante junto com o revelar dos acontecimentos o texto diz a presença original da mente não é obscurecida por quaisquer boas ou más condições kármicas significa que por exemplo talvez por acontecimentos destas e vidas anteriores você pode ser alguém com inclinação a mentir e trapacear agora você se sente mal por causa disso e aí você pode e aí você pode pensar que tem onde fazer prática de purificação porque enfim senão eu não vou conhecer a minha mente e se eu não purificar como é que eu conhecerei esse é um problema de linguagem a pureza intrinsecada da mente que é chamada de kada em tibetano significa precisamente vacuidade o intocável agora você pensa que eu sou uma má pessoa as más coisas que eu fiz as minhas mais ações contaminaram e tocaram a mim eu preciso tirar essas coisas ruins de dentro de mim isso é o que surge quando você não compreende a mente a mente é vazia ela não possui bolsos aonde está o seu karma ruim ele é parte do potencial se eu for ao supermercado e eu perceber lá que eu tenho que perder peso eu tenho aqui o meu cesto o meu cestinho e aí eu posso perceber que as barras de chocolate elas não pulam para dentro do meu cesto de compras sozinhas se eu não pegar a barra de chocolate e puser no cesto ela fica lá ela não me causa problema algum bastante pacífica eu sou quem pensa eu deveria quero comprar algum chocolate então com sua mente é a mesma coisa você possui uma formação de hábitos o pensamento a formação mental que se acopla ao que está surgindo se fundem e apontam então para o objeto agora você tomou esse pensamento o pensamento não te tomou você tomou o pensamento se você deixar os pensamentos sozinhos eles não fazem coisa alguma o karma é puro em si mesmo o que torna ele sujo problemático ou irritante enfim que seja é o fato de que você o acolhe então se você tem o hábito de mentir significa que numa situação difícil você começa a mentir eu sei como fazer isso por que eu não faria então o sujeito e o objeto estão agora se embaralhando então a situação pode parecer invocar a tendência do sujeito e a energia do sujeito pode parecer tornar vivais a presença do objeto acender aquilo se você deixar aquilo ali isso fica onde está isso se libera por si mesmo a mente é o ponto principal não culpe o objeto novamente o texto diz a presença original da mente não é obscurecida por quaisquer boas ou mais condições kármicas então novamente pense no espelho você olha para o espelho e você quer observar o espelho mas você só pode observar um reflexo eu não posso ver o espelho propriamente dito desse ponto de vista porque você imaginou que ver o espelho e ver um reflexo são o mesmo tipo de experiências você está observando da maneira certa para observar reflexos mas você não está olhando da maneira certa para observar o espelho da mesma maneira quando você comete uma falha ou faz algo diz algo que você considera equivocado e pensa oh meu Deus por que eu não posso ser puro pura eu sou a causa das minhas ações eu tomo responsabilidade eu fiz isto agora em termos de dualidade isso parece muito nobre muito honesto eu fiz isto é verdade é mesmo como foi que você fez não sei eu estava aqui o impulso veio eu pulei no impulso e aconteceu é a mesma coisa que se perguntar se você está na parada de ônibus o ônibus chega e você pula para dentro do ônibus você está dirigindo o ônibus não eu não não eu dirijo o ônibus eu não sou o feitor do que está acontecendo então quem foi que fez ninguém fez mas aconteceu isso não foi o que você aprendeu enquanto uma criança você tem de ser responsável você tem que preparar sua mochila para amanhã esse não é o meu trabalho esse é o seu trabalho porque enfim o ponto é nós sempre nós fomos ensinados de que sempre é alguém que faz sempre tem alguém que está agindo o agente e o que nós estamos ouvindo e entendendo aqui é que o agente é a vacuidade tudo surge como um sonho como uma miragem como o jogo da vacuidade mas se você não se você não ver isso se você não enxergar isso então você imagina sou eu que faço sou eu o feitor então ver a presença original então você então você pode ver a revelação dessa presença como sendo a revelação da vacuidade mas se você reificar isso e torná-lo uma assemelhação de várias coisas uma construção e você descrevê-las com diferentes valores e características então olhando dessa maneira é como se a presença original da mente fosse obscurecida parece que é isso que está acontecendo porque você alterou o zoom a profundidade com que você olha é como se você tivesse um telescópio e você olha para uma árvore lá longe você está tentando ajustar o foco agora você consegue observar essa árvore com clareza mas agora se você virar e olhar para o morro que tem ao lado ele está todo enevoado o que é que está errado eu estava vendo a árvore por que eu não consigo ver o morro porque a lente está ajustada para a profundidade da árvore você pode ajustá-la para a profundidade do morro e se você for habilidoso habilidoso você vai conseguir enxergar a árvore e o morro ao mesmo tempo mas primeiramente quando você faz a meditação você precisa relaxar e deixar ir o seu telescópio a sua lente está sintonizada com um certo nível de olhar de ampliação essa é a sua construção kármica ter nascido como um ser humano e não como um cachorro um sapo e é por isso que você vê as coisas dessa maneira então não está escondido pelos seus olhos você pode ver está escondido na realidade pela forma de ver que na realidade não esconde coisa alguma nada está escondido apenas acontece que você não vê então o texto diz que ela não é manchada pelas impurezas todas da confiança em sinais então a gente pode perceber que nesse texto ele está dizendo as mesmas coisas uma e outra vez como se ele estivesse andando ao redor de uma escultura e descrevendo o que ele vê ele está dizendo a mesma coisa com pequenas variações os sinais a confiança em sinais os sinais são as coisas que você interpreta estarem ali eu não sei se a câmera capta bem essa xícara mas se você puder ver a xícara na minha mão isso é uma xícara isso é um conceito agora se você sabe que eu estou vendo conceitos eu preciso ir para uma audição do Dharma é uma espécie de psicose visual óptica eu quero ver o que está lá sem imaginá-lo então nós temos de não aplicar os sinais interpretativos quando eu era criança o meu irmão mais velho era um pouco mais alto do que eu e eu lembro que as pessoas diziam coisas assim quando nos visitavam em casa tipo ó você tem que você tem que correr você não tem para você ficar mais alto para ficar na altura do seu irmão isso é um tipo de loucura a criança está lá simplesmente com o seu tamanho com o seu corpo algumas são mais altas outras não tanto mas a pessoa fazendo o comentário está usando os sinais que ela obtém comparando e contrastando para fazer um comentário engraçado porque elas imaginam saber como é que as pessoas são o que é que a altura do meu irmão tinha a ver comigo verdadeiramente ver o que está lá significa obter a precisão imediata do que está aqui o que está além de qualquer compreensão e mensuração o texto segue dizendo nenhum dos nomes de todos os fenômenos do samsari do nirvana podem ser aplicados a ela à mente vocês que aqueles de vocês que estudaram a evocação de samantabhadra ou a aspiração de samantabhadra verão que diz aqui lá diz a mesma coisa que aqui o texto diz a presença original da mente é livre de toda limitação de agarrar-se a dualidades tais como permanente e impermanente esperança e dúvida inibição e encorajamento rejeitar e aceitar bom e mal grande e pequeno alto e baixo preso e livre feliz e triste e assim por diante esses pares de polaridade são muito muito importantes para nós eles parecem estar excluindo mutuamente seus opostos mas de fato na realidade eles estão atados porque você não pode ter esperança sem dúvida inibição sem encorajamento fazer um é não fazer o outro quando um está aparente explícito o outro está implícito e a polaridade particular na raiz de todos esses é si mesmo e o outro eu não sou você e eu sei que eu sou eu porque eu não sou você a a não o não ser você é o eu ser mim mesmo então sem você não há mim sem calor não há frio esses são termos relativos então eles tomam significados externos para estabelecer seu próprio significado o texto segue dizendo a presença original da mente não é feita por ninguém ela simplesmente é e ainda assim ela não é coisa alguma qualquer coisa que você disser sobre ela simplesmente passa todas essas palavras tentam de alguma maneira dizer algo sobre a mente e para que nós possamos conhecê-la mas ainda assim de uma forma muito sutil como em alguma história antiga sobre a jornada de algum herói ou heroína se você entra no labirinto você precisa do fio de Ariadne ou talvez você precise levar alguma comida para as criaturas no meio do caminho ou você precisa de uma palavra de uma senha para você passar pelo portão de metal da mesma forma quando nós sentamos para fazer a prática é algo muito simples nós decidimos apenas estarmos relaxados e abertos e o que quer que surja surge vem mas assim que nós nos abrimos para o espaço nós começamos a sentir esses ventos soprando no espaço essas tendências que nos levam por este ou por aquele caminho então é por isso que nós temos essas descrições para que possamos perceber que se eu seguir este ou aquele vento ou esta linha eu vou me perder então é uma maneira de nos lembrarmos sempre volte para cá volte para cá o texto segue dizendo a ela não se pode atribuir nenhum tamanho ou dimensão ela é livre de toda parcialidade a mente a parcialidade surge para nós porque nós temos uma necessidade todos os seres sentientes querem ser felizes então nós queremos ter mais das coisas que nos fazem felizes e menos das coisas que nos fazem felizes como a mente não precisa nada não tem necessidade de nada além de si mesma porque ela é completa em si mesma ela não possui direção ela não possui parcialidade ela como diz o texto é além de ser algo que possa ser indicado ou se dizer ela é isto nenhum conceito pode capturá-la os conceitos capturam tudo o que você sabe não são como qualquer coisa que você não saiba então quando você tentar capturá-la com um conceito parecerá certo parecerá algo que você conhece algo que você sabe como se faz mas nós precisamos lembrar de ecoar essas palavras e deixar ir qualquer conclusão a que você chegar ela vai desaparecer em si mesmo por si mesmo o texto segue desde o princípio ela é perfeitamente pura e repouso em grande equanimidade perante tudo dentro do samsara e nirvana quando nós dizemos isto é melhor que aquilo nós queremos dizer para mim para os meus propósitos na verdade relativa neste mundo em que nós vivemos como as coisas se encaixam depender do valor depende das nossas circunstâncias se você não possui intenção alguma você não precisa fazer nenhuma atribuição de valor em tal caso como quer que venha o que quer que aconteça é assim que é é assim que surge mas se você já se investiu em uma formação em particular em uma certa forma então com certeza pensamentos e impressões enviesadas surgirão se você toma conta de um hotel um resort para esquiar é claro que você quer que neve agora se você for um motorista ansioso numa estrada na montanha você não quer que neve você pode olhar por si mesmo esses exemplos estão em todo lugar o mundo mostra sua relatividade todo o tempo aqueles que realizam isto possuem o chão ou base da budeidade diz o texto aqueles que não realizam isto possuem a base do surgimento como seres sencientes portanto está chamado de a base de tudo então é por isso que ele estava dizendo anteriormente se você vê algo você libera tudo se você vê a base de seu próprio ser então você vê que tudo é não dual dentro da vacuidade se você vê você solidifica e torna aquilo substancial e julga emite julgamentos no primeiro caso você está descansando na lucidez aberta e no segundo caso você saiu dessa lucidez aberta e relaxada para dentro de uma consciência identificatória então é muito útil ler essas páginas uma e outra vez e é lendo esse texto é muito útil que nós olhemos o céu à noite durante o dia observemos o que é infinito olhemos os prédios ao redor e ver como eles compõem com o céu será que esses prédios obstruem o céu ou não então e dentro dessas polaridades dualidades há uma polaridade específica que é vazio e cheio isso nos permitiria concluir que se está vazio não está cheio se está cheio não está vazio e não é disso que nós estamos falando aqui essa é uma vacuidade relativa nós precisamos então retornar e olhar o sotro do coração forma é vacuidade vacuidade é forma então forma talvez seja o chá na minha xícara não é vazia está preenchendo a xícara forma é forma quando eu tomar a forma a xícara estará vazia então ela é vazia mas a vacuidade da qual falamos no Dharma é uma vacuidade que não é oposta mutuamente excludente polarizada com a presença de nada ela é não excludente com a forma com a cor com o som com o sabor então nós chegamos agora a segunda parte do caminho e o texto segue dizendo a prática que constitui o caminho é compreender a falsidade de maneira que a confusão seja liberada a falsidade de quem minha falsidade mas não é uma falsidade pessoal primária não é como se eu fosse unicamente estúpido essa é uma falsidade estrutural mas como é uma ela é compartilhada ela é ela é compartilhada é algo que nós tomamos lugar dentro e isso nos impacta então mais cedo eu dei esse exemplo dizendo que minha mãe não era minha mãe ela era minha mãe pra mim ela tinha amigas e amigos e colegas em diferentes contextos e situações eu a conheci por muitos muitos anos mas acho que eu jamais a chamei pelo seu nome eu simplesmente dizia mãe agora isso é uma falsidade porque se eu era capaz se eu fosse capaz de vê-la como uma mulher em seu próprio direito uma mulher que vai e anda no mundo nos seus próprios termos e não baseada no fato dela ser minha mãe eu podia ter estado com ela numa diversidade numa variedade de maior de situações de conversações e contextos mas quando eu a via era óbvio pra mim que ela era minha mãe isso estava tão se você preferir esse termo a flor da minha pele que era simplesmente verdade isso era viver a limitação da minha própria falsidade minha falsidade era crer que o conceito de esta é a minha mãe que essa construção ela construía a realidade daquela pessoa o potencial é desconhecido até o momento em que ele se revela mas a suposição e a prescrição de valores antecede a revelação a exibição daquilo que quer que seja que nós estejamos lidando devido a que nossos pensamentos e suposições podem dar dois passos adiante nos antecipar estar à nossa frente porque eles nos ajudam a ter um senso de predição confiança previsibilidade mas isso acontece nos meus próprios termos eu lembro quando minha mãe estava num lar para idosos e algumas das mulheres que trabalhavam lá estavam falando comigo sobre ela e elas me diziam ah, ela é tão engraçada ela está sempre fazendo piadas sempre fazendo gracinhas eu nunca experimentei a minha mãe como sendo essa pessoa mas naquele contexto em que ela estava vivendo algum outro aspecto dela estava sendo trazido à tona do potencial dela então no budismo quando se fala sobre apego significa isso trazer ao mundo para circunstâncias ainda inéditas as caixas de significado os significantes que encaixotam o que está acontecendo na nossa frente então é isso que nós precisamos investigar por nós mesmos como nós nos limitamos então o texto segue dizendo desculpa perdi quando você percebe que a vacuidade que existe essa vacuidade dessas coisas que você afirma então a sua concepção é liberada o texto diz a prática que constitui o caminho é compreender a falsidade de maneira que a confusão seja liberada primeiramente em relação ao modo da delusão muito brevemente a maneira intrinsecadamente repousa com uma abertura isso significa que desde o princípio a sua mente tem sido dessa maneira a nossa abertura é vazia e livre de quaisquer elaborações conceituais diz o texto o que quer dizer que a mente em si mesma ou dharmakaya não se move algumas vezes isso é comparado a um rei ou rainha ou alguém que estabelece as regras se você vai ver o rei ou a rainha eles não te oferecem uma xícara fazer uma xícara de chá para você supondo que ele ou ela quisessem oferecer uma xícara de chá eles simplesmente diriam chá e essa xícara aparece a rainha senta no seu trono a energia da rainha ou do rei os serventes do palácio correm para um lado e para o outro e fazem tudo e você pode ver essas imagens que evocam isso nas mandalas a figura central normalmente está sentada pacificamente descansando porque as outras figuras que estão ao redor são a expressão e a atividade das qualidades dessa quietude da figura no centro o fato de que essa entidade no centro não se move não impede o movimento da mesma maneira que o espelho não se mover não impede o movimento dos reflexos o texto segue dizendo sua imediatez é a claridade instantaneamente presente apenas aqui instantaneamente presente quer dizer não dual eu estou em Londres numa rua em particular de Londres há muitas outras partes de Londres mas eu preciso viajar me deslocar para chegar a elas porque eu estou em Londres eu estou aqui em Londres mas isso é um conceito porque eu estou nesse corpo eu preciso ir para lá ou para cá mas a mente não está se movendo então quando você sai para uma caminhada você pode caminhar dentro do seu corpo e todas as coisas estão se movendo ao redor de você e você vê um pouco disso um pouco daquilo ou você pode focar na sua respiração relaxar na respiração e estar completamente aberto então você pode ver que a mente está se movendo como a aparição e revelação de todas as coisas e você está caminhando se movendo no movimento em meio ao movimento esse movimento não é uma espécie de fotografia fixa esse movimento está além de qualquer conceitualização tudo surge de uma única vez olhando para os edifícios eu vejo todos esses tijolos na minha frente levaria muito tempo para contar todos eles um, dois, três, quatro mas eles chegam todos de uma vez essa qualidade de revelar tudo de uma vez é assim que a mente se revela então a prática é doar-se doar a si mesmo para esse desdobramento se você se mantém à parte afastado pensando em si mesmo como alguém que está observando então há muita coisa mas não há coisas apenas padrões de luz variedade de som isso é claridade é isso que significa claridade não é um problema que você tem de resolver pensando é a revelação do fato do que está acontecendo o texto segue dizendo seu potencial emerge incessantemente como diversidade então conforme você participa no mundo muitos pensamentos sentimentos e sensações surgem não tente controlar a sua experiência mas tampouco induja nela tampouco a alimente então talvez ao sair você encontre que alguém estacionou ao lado do seu carro de forma que fique bem difícil você manobrar isso possui um impacto o impacto irrita a sua pele te deixa tenso isso é um aspecto da participação não é que você precisa desenvolver paciência eu não quero ser afetado por nada a equanimidade pertence à base a energia não possui equanimidade se a minha chaleira elétrica tivesse equanimidade ela teria a mesma temperatura que ela estivesse ligada ou desligada então ela teria alos de luz de arco-íris ao seu redor mas ela seria completamente inútil para fazer chá movimento não é o problema o problema é ficar preso no movimento ficar pensando quem foi que estacionou o carro pensar em escrever um bilhete para essa pessoa ligar para a polícia ou não enfim a questão é muito mais pragmática e perceptiva como você tira o seu carro desse espaço apertado todos esses outros pensamentos não ajudam e tornam a sua forma de dirigir pior prejudicam como você dirige então isso é o que quer dizer você permitir o movimento da sua participação mas nem muito nem pouco nem demais nem em nem em falta porque você é diverso você não foi feito numa fábrica você não é apenas as suas falhas e circunstâncias e as flutuações nos meus interesses e preocupações podem ser irritantes para as pessoas é irritante porque as pessoas gostariam que eu fosse previsível se eu fosse mais previsível essas pessoas poderiam saber exatamente como eu seria então elas saberiam como eu sou sem prestar atenção alguma a mim mas eu não sou um objeto morto então eu ser eu mesmo é irritante para você é assim que é qual é a causa do problema sou eu por eu ser não confiável ou você porque você imagina que eu deveria ser previsível então isso é o que é importante as pessoas sempre vão terminar tentando fechar umas às outras isso fica mais óbvio quando grandes ditadores fazem isso quando eles tentam controlar o que é ensinado nas escolas o que as pessoas devem fazer e assim por diante mas nós também somos os pequenos ditadores tentamos controlar uns aos outros porque essa nossa identificação essa densidade acaba tornando difícil para nós nos movermos é por isso que nós precisamos da bênção das daquines porque as daquines são muito leves elas dançam no céu elas são um movimento de energia então o texto segue dizendo embora desde o princípio a mente em si mesma repouse com uma presença desses três modos perfeitamente puros isso também quer dizer a abertura a imediatez e o potencial que também significam Dharmakaya Sambhogakaya e Nirmanakaya normalmente nós usamos os termos abertura imediatez e potencial para descrever as qualidades da base e utilizamos os outros termos Dharmakaya Sambhogakaya e Nirmanakaya para descrever o resultado mas isso não significa que são coisas diferentes então o texto segue dizendo que ela é instantaneamente obscurecida pela impureza advinda das três formas da ignorância devido a isso a sua própria presença não é conhecida isso quer dizer que a obscurecência ou não estar com como a coisa é como as coisas são isso surge em um instante como um abseudo substância algo está acontecendo e isso serve como uma alça como algo ao qual nós podemos agarrar e sujeitar o objeto ou o que quer que seja a partir disso dessa maneira a lucidez revela o seu lado obscuro a consciência e começa a se perceber como sendo uma coisa e ao conhecer a si mesma como uma coisa ela não pode conhecer a si mesma como ela é e porque nós estivemos perseguindo essas entidades imaginárias por muito tempo para retornarmos à imagem que eu ofereci a vocês um pouco mais cedo nós ajustamos o nosso telescópio para um determinado alcance então o que quer que surja na distância que é adequada para esse aumento parece muito claro e todas as outras coisas estão borradas e nós não as percebemos bem tudo está lá de uma única vez mas nós temos essa atenção seletiva é uma atenção seletiva devido ao nosso enquadramento a nossa referência em particular e essa é a nossa falsidade acreditar que como nós estamos sintonizados é o véu da verdade a maneira como nós nos sintonizamos então nós vamos para o intervalo agora e retornamos daqui a 25 minutos é o meio-dia 45 no horário de Brasília para continuar com os ensinamentos até breve muito obrigado pessoal vamos voltando então antes de a gente continuar eu estou ciente de que estou indo bastante devagar então eu estou ciente de que dei muitos exemplos e estou pensando aqui se eu devo continuar dessa maneira ou se a gente deveria marcar mais um encontro para poder cobrir todo o texto então de volta ao texto o caminho da delusão em tibetano isso é chamado de true look troupa é um verbo que indica magia obscura alguém enfeitiçou você ou algo que uma espécie de magia perturbadora você não está vendo com clareza e também é uma espécie de primo do termo utilizado para descrever o Nirmanakaya que é true pull ou true picku então a manifestação do Buda no mundo é como uma aparição é um corpo ilusório que significa que a forma ordinária a substancialidade das coisas é incorreta substancialidade é a delusão delusão significa não ver as coisas como elas são realmente não ver com precisão não ver a realidade com clareza nós precisamos ser muito precisos aqui porque o que nós chamamos normalmente de realidade a existência substancial dos fenômenos isso é uma delusão então a aparição a aparência das coisas é uma forma de ser muito simples e a solidez com que nós aparentamos colidir com as coisas parece ser verdadeira então nós precisamos ter verdadeira ciência disso por exemplo as pessoas tem uma opinião bastante forte sobre pessoas como Donald Trump por exemplo dizem ele é muito bom ou ele é muito ruim mas se você preferir de acordo com essa visão que nós temos aqui ele é como uma espécie de vibração e as pessoas respondem a isso energeticamente por exemplo com música nós sabemos que algumas pessoas respondem muito bem a Wagner e outras pessoas simplesmente não gostam não sacam as pessoas podem ter uma opinião a depender de como elas se relacionam com a música como um todo mas pode ser que elas não gostem é sobre uma forma de perceber claramente a orquestra tocando a vibração vindo através do ar você pode perceber essa vibração no seu corpo nos seus chakras se nós pensarmos na delusão como um tipo de vibração como essa é uma espécie de assentar de um embotamento e uma dificuldade de acessar o que está ali é conhecido por exemplo que em Londres se você for andar de metrô você não tem permissão de sorrir ou acenar para ninguém então você percebe como na medida que as pessoas se aproximam da estação e descem a escada rolante existe um fechamento no corpo delas acontecendo ninguém está fazendo elas fazerem aquilo mas existe uma espécie de ambiente de humor no ar que é infeccioso então dentro desse humor há aspectos que você não pode acessar é da mesma forma com a delusão de um único passo nós somos cortados da nossa base do nosso chão e nos conectamos com o humor ou a vibração de onde nós nos encontramos uma vez que estamos cortados separados dessa base então esse é o mundo vibratório vibracional como ele parece para nós então por exemplo agora em Londres você pode ver várias gaivotas elas são muito diferentes dos pombos por exemplo quando o tempo está pesado como uma tempestade e há rajadas de vento para todo lado as gaivotas desfrutam simplesmente balançar de um lado para o outro no céu pairando é assim que elas são a maneira aerodinâmica delas serem mantém elas ali confortavelmente é importante com essas coisas não se deixar conduzir por um senso de cognição das condições em que as coisas acontecem como se estivéssemos sendo conduzidos pela maneira como nós pensamos sobre as coisas porque frequentemente nas situações a ressonância chega primeiro não é tanto sobre nós gostarmos ou não gostarmos mas sim sobre se nós nos abrimos ou não ou se não para muitas das experiências que estão acontecendo ao nosso redor nós simplesmente não podemos nos sintonizar com elas então essa é a limitação de nossa responsividade então quando ele estava descrevendo esses três aspectos mais cedo da abertura da imediatez e do potencial o potencial segue em todas as direções vai em todas as direções esse é o nosso potencial profundo e infinito mas esse potencial é limitado pelo nosso corpo e pela cultura onde nós crescemos e seus muitos aspectos que nós tomamos como parte de nossa personalidade então ele vai passar por três níveis ou três modalidades de ignorância o texto a primeira é a ignorância co-emergente através da qual a lembrança inata de nossa presença na maneira intrinsecadamente como os três modos não emergem desculpa gente tinha caído a conexão aqui então se você está caminhando pelo campo você está olhando ao seu redor e você achar bastante bonito e você se sente em casa com o que está lá mas você começa a andar num terreno numa parte do terreno que está mais enlameada você não tinha percebido que a terra estava mudando porque você estava olhando ao redor agora certamente seu pé seu sapato está afundando na terra e seu pé está ficando molhado você tira seu pé do chão e você começa a caminhar mas agora você está prestando atenção no chão há uma espécie de ansiedade antes você estava não tomando cuidado algum e agora de repente você está receoso onde é que eu estou colocando meus pés e esse foco da sua atenção em termos de seguro inseguro sólido não sólido é como trazer um telescópio para observar uma coisinha específica nesse caso você está prestando atenção em uma das arenas ou um dos aspectos do ambiente todo que são seus pés o que está acontecendo aqui é a integridade de tudo como uma revelação da base é irrompida por um surgimento súbito que em sua estranheza parece ser alguma coisa então novamente digamos você está lá fora e na sua frente o céu está bastante legal bastante bonito você não percebeu que atrás de você tem nuvens densas e o céu está ficando escuro e de repente então há o impacto de um trovão você fica chocado o que foi isso você não estava vendo meu Deus do céu será que vai chover será que eu vou chegar em casa a tempo muitos pensamentos começam a surgir o relaxamento aberto foi rompido alguma coisa aconteceu foi um barulho um barulho bastante alto mas ainda assim um barulho já saiu já se foi você não morreu você está aqui mas essa coisa essa aparente solidez dessa intensidade enquanto uma coisa a intensidade cria uma contração aquela vibração súbita de repente exige traz à tona essa pergunta o que foi aquilo você sabe o que foi foi um barulhão mas você não não pode deixar assim você quer saber o que foi aquilo foi simplesmente um pensamento aquilo aconteceu subitamente mas a intensidade da experiência faz com que você sinta a urgência de premeditar aquilo de agir de maneira seletiva ele não estava ouvindo Juan então é isso que esse primeiro nível de ignorância quer dizer a abertura está ali mas você está ignorando essa abertura porque você está focando em outra coisa parece haver uma hierarquia de importância de aspectos do ambiente ao qual você deveria prestar atenção então o texto diz que devido a isso há estupidez escuridão obscurecimento inépcia e profunda falta de visão porque agora você possui um problema o que é isto nós estamos acostumados a esse tipo de perguntas então não parece algo ruim para nós mas se você lembra do que nós estávamos olhando agora a descrição da base não há um o que na base então se você formular a pergunta o que é isto o que aconteceu você está entrando por um túnel estreito é como uma rua sem saída esta rua este túnel vai te levar em direção a a um modo de ver e sentir que está sempre voltado para o que é mas o que é foi um som foi um estalo não era um o que era algo que simplesmente se liberou em si mesmo foi um estalo e desapareceu não era uma coisa o que era isso ah um trovão então vai ter uma tempestade nós chamamos isso de trovão isso se torna uma espécie de gancho no qual você pode enganchar novos pensamentos você começa a construir uma imagem pela aglomeração de pequenos pedaços de informação isso quer dizer que os eventos que estão simplesmente ocorrendo estão sendo tomados como informações quer dizer algo que nos forma por dentro e isso nos permite entrar nas construções em nossas construções e esse tipo de construção que é chamada de sanskara em tibetano ou duche que se chama sanskara em sânscrito ou duche em tibetano significa aglomerar em algo existem vários pedaços de informação e isso está sendo aglomerado em alguma coisa e o que você tem na realidade é algo que se torna verdadeiro por posicionar o nome sobre aquilo então por exemplo quando nós fazemos formas com as mãos e assim a gente faz sombras na parede um teatro de sombras uma minhoca que está saindo para dar um passeio e de repente chega um pássaro e a vê como seu jantar não a minhoca nem pássaro ali mas o conceito aplicado ao contexto dá uma substancialidade a coisa você pode acreditar naquilo você pode comprar essa história então quando o texto diz estupidez escuridão obscurecimento inepse profunda falta de visão ele está descrevendo como é não ver que traz a tona a sombra do ver do enxergar que é imaginar e o que você está imaginando é uma variedade de coisas de algumas coisas você está começando a imaginar o mundo vindo a ser e o que começa a acontecer é que você começa a acreditar que você está descrevendo o que está lá fora e isso te desloca para dentro dos três tempos passado, presente e futuro o mundo o mundo já aconteceu então você precisa brincar de pega com o mundo você está atrás da curva você está depois do evento eu descrevo o que já aconteceu e o que está escondido dentro disso é que a descrição é a invenção do que já aconteceu então isso nos conecta com aquela pergunta se uma árvore cai em meia floresta e não havia ninguém ouvindo a cair ela fez algum som ao cair o barulho precisa ser ouvido para ser um barulho o barulho nasce como barulho ao ser ouvido então dessa maneira parece que ouvir vem depois do barulho mas o que eu ouvi agora parece que o meu conceito do que eu ouvi deu um salto pulou adiante do barulho eu ouvi uma árvore caindo então o conceito se torna uma espécie de dono ou reivindicante da experiência então uma vez que você começa a se tornar habilidoso habilidosa nesse agarrar como se você estivesse agarrando com suas mãos agora você pode se adiantar aos acontecimentos e imaginar o que está por vir então no texto nos textos tibetanos eles fazem uma diferenciação entre o tempo da imediatez que é o agora e os três tempos passado, presente e futuro e onde o presente está preso como o recheio de um sanduíche entre o passado e o futuro porque antes da ignorância surgir sempre é agora sempre é imediato mas tão logo nós pensemos o que aconteceu é como se pudéssemos viajar no tempo aquilo aconteceu o que nos termos da imediatez já se foi mas o que aconteceu quando eu faço essa pergunta parece que eu posso me insinuar ao passado e aprender eu posso fazer a apreensão daquilo que aconteceu no passado puxá-lo de volta ao presente para eu poder cobri-lo com mais pensamentos e suposições e assim por diante é isso que está acontecendo na escuridão e no obscurecimento a ignorância ou o ignorar não significa que não há nada em absoluto acontecendo mas sim que esses eventos esses acontecimentos estão permitindo fabricar uma noção que não é verdadeira que não está lá essa é a nossa falsidade alguma coisa aconteceu então nós deveríamos perguntar o que aconteceu mas é justamente porque nós podemos perguntar o que aconteceu que nós nos sentimos autorizados a pensar nesse algo que deve ter acontecido a formulação da pergunta já pré-configura o que seria uma resposta razoável ou para dizer de outra forma se você está procurando por alguma coisa você vai encontrar alguma coisa e quanto mais você procura por alguma coisa o mais você tem um senso de como se relacionar com nada porque não aconteceu nada não há coisa algo alguma coisa é muito delicada é muito fino até que você engrossa isso você adensa isso como nós sabemos os seres humanos estão os seres humanos estão fazendo arte desenhando nas cavernas há muito tempo mais de 30 mil anos dizem algumas fontes nós somos atraídos por representação a apresentação como quando no exemplo nós simplesmente estamos dando uma caminhando por aí ouvimos o trovão atrás de nós o som se apresenta o som se apresentou o que era aquilo um trovão e quando eu digo trovão trovão é a representação do estalo então se você ouve o estalo e alguém pergunta o que foi isso e você diz um estalo a outra pessoa possivelmente vai ficar irritada eu sei que eu não sou estúpido eu sei que foi um bang um estalo um barulhão eu quero saber o que foi então a apresentação é agora já é muito delicada já é muito sutil eu preciso de algo mais denso então aí você diz foi um trovão ah ok agora eu entendi eu estava preocupado não sabia o que era então nós podemos ver assim como a ansiedade de aprender algo alivia como esse aprender algo alivia a ansiedade de não saber o que se trata então é como se estivéssemos numa encruzilhada em vez de estarmos com o som como aconteceu nós pensamos sobre o que aconteceu nós refletimos sobre isso e colocamos uma etiqueta nisso isso isso produz a pseudo claridade de uma interpretação dualista que obscurece a claridade imediata de apenas isto simplesmente isto lógico para nós em nossa cultura isso é muito esquisito porque nós estamos tão acostumados ao poder da representação quando eu era criança havia muitos anúncios nos cartazes nas grandes cidades eles não estavam nas laterais dos ônibus se você quisesse você tinha que saber sobre as coisas você tinha que comprar um jornal e ler sobre elas hoje em dia com os celulares as pessoas podem ficar plugadas a um fluxo de representações incessantes ele continua continua e continua a única coisa que um celular pode te dar é uma representação porque a representação que vem da vibração do ar entra no telefone e produz essa ilusão as pessoas que estão gravando onde quer que seja produzem um som que entra numa máquina que é irradiado para uma outra máquina e isso é emanado novamente como um som na Grã-Bretanha por exemplo agora com o vírus muitas pessoas a mais estão começando a comprar online então elas compram coisas de acordo com o que parece ser ou com a descrição por escrito elas compram de acordo com essa visão com essa informação elas não podem pegar e sentir qual é a textura ou ver se serve ou enfim elas não podem ter essa impressão direta o que você está comprando é a ideia daquela coisa então nós estamos tão mergulhados em representação que provavelmente nós temos mais representação do que apresentação fresca e a questão sobre as representações é que isso é atividade mental o que você imagina o que você acredita o que você supõe ser o caso começa a ser alguma coisa que é verdadeira real mas da perspectiva do budismo nada é real real é uma delusão agora a ideia é a realidade isso é muito poderoso isso significa que quando você senta para meditar você está repousando em conceitos que te dão a noção de como é a estrutura do mundo isso é uma mentira então o texto segue dizendo as boas qualidades dos modos e reinos do buda não são conhecidas não apenas você não não presta atenção a elas mas elas não são conhecidas elas não podem ser conhecidas diretamente elas não podem ser vividas mas mesmo nos termos de representações elas não são conhecidas nos últimos 100 anos tantos monastérios budistas foram destruídos estupas foram derrubadas muros de paredes de preces foram derrubadas e mesmo em lugares como a Inglaterra pouquíssimas pessoas vão à igreja há pouquíssimo simbolismo em nossa vida cotidiana que indique que o seu pequeno mundo baseado no seu ego não é o único mundo que existe as pessoas acreditam que há apenas uma vida quando morrer é isso então eu deveria obter o máximo possível do que a vida me dá e isso invoca uma espécie de devorar implacável do mundo mas isso é tudo que é para muitas pessoas é assim elas passam toda a sua vida escolar sem serem apresentadas a uma noção transcendental sequer nós precisamos estudar muito para você conseguir ter um bom emprego e uma boa vida e assim por diante há algo que você pode obter está esperando logo ali você simplesmente precisa esticar sua mão e pegar você pode ter o que você quiser depende apenas de você não há nenhuma noção de karma nessa forma de pensamento então ele está dizendo o texto continua dizendo e as falhas rudes do karma e as aflições dos seres sencientes também não são conhecidas isso quer dizer que você não sabe como o mundo é da forma que é por exemplo algumas pessoas no passado defendiam a ideia de que um comportamento violento assassino está diretamente ligado às pessoas que nasceram em um país quente e seco então com esse tipo de visão com esse tipo de preconceito você pode poderia olhar para países do oriente médio por exemplo ver grupos como o talibã e reivindicar assim faz sentido olha essas pessoas vivem em lugares quentes e secos e são irritadiças e tem facilidade de enxergar os outros como inimigos e andam com armas e facas então sim deve ser verdade ou você pode ter uma visão diferente reivindicando que na realidade o colonialismo inglês britânico na Índia produziu uma perturbação e se isso não houvesse acontecido não haveria conflitos entre muçulmanos e hindus o que não teria conduzido a decisão da Índia e do Paquistão e futuramente depois a inteligência hindu não teria o serviço de inteligência da Índia não teria dado apoio ao talibã no Afeganistão e assim por diante então nesse tipo de explicação a lógica é de que essas pessoas fizeram isto àquelas outras pessoas e portanto não é surpreendente que essas outras pessoas tenham feito isso com essas outras pessoas nós não estamos nesse caso pensando sobre o funcionamento da mente as pessoas simplesmente vão para outro país e tomam tanto quanto elas puderem muitas pessoas acreditam que a maneira mais rápida de fazer dinheiro é mentir roubar e trapacear você pode fazer outras pessoas trabalharem e depois você simplesmente toma delas então se pensarmos dessa maneira podemos concluir o colonialismo inglês está agindo a partir dos cinco venenos então nós fomos os ativadores dos cinco venenos por reivindicação de sua majestade a rainha da mesma maneira que quando os espanhóis foram à América Latina o rei estava simplesmente dizendo sim, sim vão em frente tomem tudo dessa maneira nós não entendemos o cargo nós não imaginamos que vai haver consequências éticas para nossas ações nós simplesmente fazemos essas coisas e nós somos ou bem sucedidos ou mal sucedidos e ninguém sabe por quê simplesmente tente dê uma chance vamos ver assim as pessoas não entendem as suas próprias tendências então é isso que essas companhias modernas esses conglomerados mediáticos modernos estão planejando quando elas estão planejando desenvolver seus negócios quando elas estão buscando se expandir então elas têm um certo tipo de vocabulário a margem de lucro é o ponto central é o ponto basal poder trazer lucro para os acionistas e palavras como ética simplesmente surgem apenas se é através do departamento de relações públicas quando se trata de fazer declarações ou coisas desse tipo então a razão porque de todas essas coisas é porque é mostrar evidenciar como é difícil ver as coisas com clareza neste mundo o texto segue dizendo então repouso sim um conhecimento muito fraco e incerto esse hesitar essa ansiedade esse não saber poderia ser uma razão para pensar eu entrei no caminho errado eu não estou no caminho eu não estou no caminho certo então a partir disso relaxar no espaço aberto que está sempre disponível em vez disso o que acontece é que nós tentamos mais esforço nós nos esforçamos mais então quando nós estávamos lendo antes sobre imediatez significa que surge completamente formado sem qualquer esforço mas apesar disso nós nos encontramos o que acontece é que nós então continuamos nos esforçando tentando aperfeiçoar aquilo o texto segue dizendo devido à emergência de hábitos sutis de apego a essa ignorância surgida anteriormente e devido à influência imprevisível dos objetos dos seis sentidos a consciência parece ser interna e imprevisível e então cresce que os eventos e as condições são reais então com isto ao se apegar a objetos como bons e maus na realidade desculpa gente o embotamento dessa percepção mental lhe dá algo ao que se sujeitar você estaria melhor se você apenas relaxasse e fosse com fluxo porque aquele aquela que está segurando não é um aquele não é um aquela não é uma pessoa é um padrão de energia que é parte do fluxo de energia nós somos uma manifestação nós somos a revelação da energia nós somos bom hoje em dia você pode ver esses filmes com grande detalhe sobre nós podemos ver com detalhes a formação do feto existem filmes disso então você pode ver como ele vai crescendo e se formando nós chamamos essa criança de Maria ou João e esta isto ou essa pequena pessoa parece ser alguém mas todos os dias essa pequena pessoa está se ficando maior elas são movimento energia crescimento a única coisa estável sobre essa criança é seu nome mas nós não pensamos sobre movimento as pessoas vão dizer coisas do tipo meu Deus você cresceu tanto o que isso seria surpreendente você cresceu lógico você é uma criança você tem que fazer isso mas você não está crescendo isto está crescendo esta coisa chamada João que não é uma coisa então ao que é que João está sendo encalhado então agora ele vai descrever esse segundo tipo de ignorância que é exatamente isto então os objetos dos sentidos estão mudando então dessa maneira parece nós queremos repousar sobre eles parece que há algo ali em que nós podemos nos fixar com isto ao se apegar a objetos como bons e maus diz o texto aceitando-os e rejeitando-os os objetos parecem ser reais e assim repousamos nas três aflições da estupidez aversão e desejo então eu posso abrir a minha mão e fechar a minha mão os músculos se contraem e relaxam e isso me permite fazer o movimento que estende os dedos e depois os fecha apegar-se aos objetos é como essa tensão essa contração quando você é uma criança que está aprendendo a subir nas árvores você precisa aprender a segurar forte segurar mantém as coisas seguras você obtém algo se você segura então nesse ignorar nessa ignorância você é cortada da base a base esse lugar de pertencimento e inclusão ao ser exilada disso justamente por não perceber que você não tem como ser exilada disso você se encontra envolta por esses pensamentos de separação e diferença eu estou dentro de mim mesmo mim mesmo é uma ideia mas isso se torna um axioma uma crença uma crença não examinada que dá solidez a isso aqui estou eu esse sou eu e minha mente pertence ao meu corpo quanto mais críveis e confiáveis essas crenças são mais elas parecem ser verdadeiras então diz que o objeto parece ser real ao conhecer todas essas coisas reais eu me torno cognicível também então diz que repousamos nas três aflições de estupidez aversão e desejo no texto então você vai para a escola e você convida algum dos seus colegas para ir visitar você na sua casa então você diz mãe essa é a esmeralda esta é a esmeralda isto é estupidez qual parte disso é a esmeralda hum aqui está é ela esmeralda os pés dela são tão esmeralda quanto seu nariz quem é ela esmeralda mas é claro que sua mãe agora quer saber e onde você vive esmeralda você tem irmãos e irmãs esmeralda eu estou conhecendo esmeralda esmeralda está me contando histórias sobre esmeralda então de maneira que depois eu posso dizer sim o pai de esmeralda trabalha no correio então agora nós estamos meio que fazendo crescer alças em esmeralda lugares onde podemos agarrar ela nós conhecemos ela porque nós conhecemos sobre ela e é como se essa narrativa estivesse conduzindo ela então surge a pergunta eu gosto de esmeralda ou não gosto de esmeralda eu tenho atração ou aversão por ela algumas vezes ela é legal e aí eu gosto dela algumas outras vezes ela não é muito legal e aí eu não gosto dela não sei se eu quero mais brincar com ela muitos problemas eu vou brincar com as bonecas em vez disso e é por isso que tantas pessoas consomem pornografia pornografia é como brincar com bonecas elas não falam muito e não causam problemas as pessoas reais são menos previsíveis então é isso nós estamos gostando desgostando estamos abertos ou não somos pulsionais nos movemos em direção ao ambiente nos afastamos do ambiente o texto segue dizendo então em direção ao que quer que surja como uma aparência para o ser sentido se algo parece bom há desejo se não parece bom há aversão se é sustentado como nem bom nem não bom há estupidez da ausência embotada de pensamento dessa forma há desejo e aversão aceitação e rejeição encorajamento e inibição então o que você está operando aqui é seletividade certos aspectos do ambiente estão sendo estão sendo aparentando ser mais e outros estão sendo colocados em segundo plano e diz o texto isso é chamado de a ignorância da identificação isso significa que há a impressão de que algo está lá algo que existe há se você quiser um nome e há qualidades para essa coisa ou esse nome ou as coisas às quais esse nome pode ser aplicado então o nome pode ser arredondado como adverbios ou adjetivos para lhe dar uma impressão mais de acordo com suas nuances então agora eu posso começar a desenvolver esperanças ou medos mãe quer saber eu não gostava muito da esmeralda e hoje na escola sabe o que ela me disse que ela conseguiu uma nova bicicleta e ela vai me dar a bicicleta velha dela então será que eu posso chamar ela para vir comer conosco amanhã porque ela é bem legal ela é bem agradável então aí você tem crianças agora estão decidindo o que é o que é ética no mundo em movimento você possui as oito preocupações mundanas ganhar e não perder ser conhecido e não ser desconhecido e assim por diante nós procuramos felicidade e queremos evitar a dor como nós interpretamos um evento determinado vai depender de nosso humor interno o que pode parecer interessante de algum apelo quando nós estamos no humor certo pode não parecer interessante quando estamos em outro humor e quanto mais nós percebemos essa variedade no ambiente o mais enriquecido se torna o nosso repertório de reações então o mundo começa a ser apresentado para nós como um estoque infinito de coisas e o incremento do nosso vocabulário das nossas descrições aumenta a delicadeza da nossa explicação da nossa descrição do que está diante de nós e com essa complexidade externa nós criamos uma complexidade interna nós temos ambivalência gostar não gostar amar odiar isso cria uma tensão no corpo se eu disser o que eu realmente penso sobre você você pode me rejeitar mas então eu me sentiria sozinho então eu vou fingir que gosto de você mais do que eu gosto para que eu não precise me sentir sozinho agora eu estou em má fé comigo e com você eu estou administrando a mim mesmo então nós podemos ver assim como isso desenvolve uma consciência escorregadia e o texto então segue dizendo nessa direção da raiz da ignorância as seis aflições surgem sem controle e assim nos vemos como viajantes vagando nos seis reinos e experimentando os sofrimentos de cada um deles então as seis aflições são estupidez aversão desejo orgulho ciúme e inveja e a emoção dessas seis que for mais relevante mais intensa vai conduzir a sua reencarnação dentro do seu reino respectivo dentro de um desses seis reinos isso não é uma visão puramente idealista não é como se tudo estivesse apenas na minha mente como se fosse a minha mente que está imaginando isso mas sim que momento a momento enquanto eu percebo seletivamente na medida em que eu desenvolvo uma intenção em direção ao que eu percebo e na medida em que eu atuo essa intenção e permito que ela amadureça sem sentir remorso eu me permito dar origem a pequenas bolsões de potencial então quando esses pequenos bolsões essas pequenas bolhas de intencionalidade arrebentam eu posso me deixar fluir pulsar na direção dessas intenções na realidade isso é bastante aterrador especialmente quando começamos a perceber quando prestamos atenção no nosso comportamento e na nossa percepção que a formulação do nosso comportamento normalmente vem depois do acontecimento isso quer dizer que eu percebo que eu fiz alguma coisa e agora eu posso explicar pra mim mesmo ou pra você porque que eu fiz mas no momento em que eu estava me lançando a isso eu simplesmente fiz a narrativa surge depois do fato dado que este é o caso as ferramentas as ferramentas que nós desenvolvemos que são as análises de narrativas já é tarde demais pra elas eu estou fazendo essas coisas e não sei porquê e ainda assim eu ainda tenho de carregar com as consequências eu ainda tenho de lidar com as consequências então para escapar disso o que nós devemos fazer é retornar para o nosso refúgio na imediatez da nossa presença mas eu não sei qual o caminho de volta o caminho de volta é simplesmente estar aqui que é o que nós fazemos através do Guru Yoga do A Branco mas ao invés de vermos que a base não pode ser perdida que a base é a base de tudo isso também é a base do Sansara então não tente mudar nada simplesmente mantenha-se aberto e você se encontrará onde você sempre esteve mas se ninguém jamais nos disse isso como é que nós saberíamos nós pensamos que estamos em problemas nós sabemos que deveríamos tentar mais então continuamos fazendo mais fazendo a nossa vida mais artificial mais alienada mais conceitual mais separada de si mesmo então ele diz que isso é chamado de a ignorância de não entender a causa e o efeito e ele conclui dizendo isso demonstra a forma pela qual as três formas de ignorância amadureceram como resultado do Sansara isso quer dizer que os problemas do trabalho as questões da sua família o que quer que esteja em sua vida você possui tantas palavras para descrevê-lo e comentá-lo nós sabemos como falar sobre a nossa vida nós podemos até mesmo dizer o que ela é mas não é um o que e o que nós dizemos e pensamos sobre ela nunca alcança nós estamos nos envolvendo nos envelopando em representações enquanto na realidade estamos procurando pelo frescor se você pegasse uma câmera de vídeo e você a pusesse focando no retrovisor do seu carro e você dirigisse por 10 quilômetros então você se sentasse e observasse a gravação o vídeo dos reflexos que passaram pelo espelho retrovisor isso te daria um sentido uma impressão sobre sua mente nós estamos pensando sobre estar pensando sobre estar pensando sobre pensamentos o que é frescor é apenas uma representação mas o reflexo estava no espelho a sua mente é o espelho e o reflexo você não consegue ter um reflexo sem um espelho meu Deus do céu eu estou tão repleto de reflexos se eu pudesse apenas encontrar um espelho vazio nem mesmo o Buda possui um espelho vazio se o Buda não tivesse um espelho algum ele não teria tido compaixão se ele não tivesse reflexo ele não teria tido compaixão se não tivesse reflexos porque os reflexos são uma manifestação da compaixão a sabedoria é saber que os reflexos só aparecem no espelho então nós não precisamos olhar em um outro lugar você possui reflexos você é o espelho então por que você está fingindo ser um reflexo muito bem então amanhã nós podemos continuar olhando essas questões uma boa tarde uma boa noite espero que isso tenha sido útil de alguma maneira e obrigado aos nossos tradutores e nos encontramos amanhã de manhã às sete da manhã nós começamos no horário de Brasília bom então então estamos observando a mente que todos nós temos a mente é a base para a experiência nós vivemos com e dentro da nossa experiência mas como nós estávamos observando ontem nós não vemos com clareza qual é a natureza da experiência nós imaginamos que os fenômenos de seres sencientes tem uma existência verdadeira e separada em si mesmo e isso inclui a nós mesmos agora nós vamos observar a natureza da liberação como despertar e isso é um tanto estranho porque aquele que precisa despertar é aquele que está coberto de ignorância pensando no exemplo imagine que alguém quer tirar uma foto do seu irmão a câmera está pronta os irmãos estão prontos então você corre e aparece fica na frente do seu irmão sou eu que vou ser fotografado você diz você e seu irmão vieram da mesma mãe mas você gostaria de ter toda a atenção então esse que quer ter toda a atenção para si precisa sair do caminho da frente mas ele não quer sair do caminho então esse é o nosso problema ele não querer sair do caminho eu quero ser especial e o Buda diz você é muito especial mas você não é especial da maneira como você acredita ser especial você acha que você é especial por causa de como você fala ou porque você quer ganhar de aniversário de presente mas na realidade você é especial porque você é a radiância do coração de todos os Budas então quer dizer que se eu sou a radiância do coração de todos os Budas eu ganho uma bicicleta muito legal de presente no meu aniversário será que eu posso ter os dois porque se eu não puder ter os dois eu vou ficar aqui na frente da câmera então o ego é um ele habita um espaço dentro dos fenômenos que está sempre mudando e ele quer habitar esse lugar e é dentro desse espaço o ego busca agarrar tudo e esse espaço torna-se cada vez menor e o nosso movimento cada vez menor a mão que agarra pode sujeitar muito pouco uma mão aberta pode suportar muito mais pode agarrar muito mais então a gente tem de deixar ir esse sonho de eu primeiro ou eu sou o mais importante ontem nós estávamos observando como isso é apenas uma ideia não é como se eu realmente existisse ou eu tenho de morrer e me sacrificar já que eu realmente existo o eu é uma ideia é uma ideia que funciona se você está num prédio como escolhe e você grita fogo as pessoas vão sair correndo as ideias conseguem mobilizar muita energia a ideia de si mesmo de self é um poderoso mobilizador porque essa ideia de eu divide o mundo na metade divide o mundo em si mesmo e outro existe eu e existe tudo que não é eu e de alguma maneira para o ego parece que isso são possibilidades equânimes iguais entre si eu e não eu não eu inclui o baixo oceano todos os aviões que estão sobre os céus e todo tipo de coisa que imaginarmos mas ainda assim tem a eu e não eu e ambos tem a mesma importância para mim então esse sobre investimento na ideia de uma identidade sua separada de todo o resto das coisas que é o problema a ignorância como o congelamento de um rio você pode segurar um pedaço do gelo mas você não pode segurar um pedaço de água e esse gelo você pode até esculpi-lo como você preferir mas na realidade o gelo está sempre satisfeito em derreter é simplesmente água mantida junta congelada num determinado padrão da mesma maneira a energia do nosso potencial que pode se manifestar em infinitas direções ela se torna inclinada na direção dessa ideia fixa que nós temos sobre quem nós somos então quando nós percebemos isso a solução é libertar a energia vital que está acumulada nessa identidade egoica na ideia do ego e pula para circular de novo no rio da vida se você pega um pedaço de gelo se você pega um pedaço de gelo e apoia num prato gradualmente ele irá se derretendo e ele vai lentamente derretendo e se tornando água no prato você não precisa chorar por causa disso você não precisa lamentar e soluçar e chorar por causa disso nossa irmã gelo está derretendo eu lembro quando ela era tão sólida e bem constituída e mantinha aquele formato daquele jeitinho e agora ela está desaparecendo ela está se dissolvendo mas normalmente é isso que acontece quando as pessoas morrem as pessoas choram e lamentam muito como nós sabemos quando isso acontece os cinco elementos se dissolvem progressivamente e os dois elementos do corpo vão se dissolvendo a energia vai colapsando em outras energias e se tornando mais sutis até que essa energia sutil se dissolve no espaço e do espaço ela vai emergir novamente em uma nova formação então é assim que é assim que funciona com o nosso pensamento eles estão lá eles parecem estar lá eles têm um formato assim como o gelo então eles desaparecem se vão derretendo instantaneamente o congelamento do pensamento como algo que nós podemos agarrar com nossas mãos é uma atividade particular específica da mente que agarra dualista quando nós deixamos o pensamento no fluxo do vir a ser um pensamento em específico está lá depois ele não ele não está mais lá mesmo mesmo quando ele está aqui na nossa mente onde é que ele está ele está vindo da base que é onde ele tem origem ele se apresenta e depois ele retorna à base é a má compreensão é a incompreensão da natureza da energia do ego que nos impede de continuar aprofundando a nossa prática porque nós nos aferramos ao que é impermanente como se de alguma maneira isso pudesse nos ajudar a nos tornarmos permanentes que é por isso que nós passamos um bom tempo aqui nos ensinamentos budistas observando as qualidades da impermanência ontem foi a lua cheia muitas pessoas gostam da lua cheia mas a lua cheia não é uma coisa é uma relação a lua reflete a luz do sol e as suas fases dependem de como ela está em relação ao sol a luz da lua cheia é uma demonstração exatamente da originação dependente e como ela surge devido às circunstâncias ela desaparece algumas pessoas acreditam que a lua cheia por alguma razão é especial nós já tornamos especial é claro que ela pode estar associada a um certo tipo de energia e a gente pode sentir mais dificuldade para dormir e assim por diante isso é ela surge em relação às suas causas e circunstâncias que são em relação ao sol e dessa maneira ela aparece cheia mas não há nada ali para agarrar mas nós agarramos ainda assim hum é a lua cheia parece bem grande mas a extensão da iluminação dessa lua está mudando da mesma maneira que um pensamento a lua está quase cheia então ela fica cheia e depois ela começa a desaparecer ela vai minguando então quanto mais pudermos observar mudança movimento e permanência e ver que nós somos parte desse movimento então nós podemos ver que o ego é uma padronização de movimento eu sou um padrão de movimento e eu não faço o meu próprio padrão eu sou uma revelação para mim mesmo a mim mesmo isso é uma afirmação gramática considerável é uma afirmação coerente gramaticamente mas de que para quem esse para que eu essa identidade está sendo revelada eu surjo dentro da espaciosidade da mente mas eu também posso pensar sobre o eu é por isso que eu é muito importante porque ao mesmo tempo a revelação da vacuidade e ao mesmo tempo é o sítio a localização de uma revelação que pode ser aprendida pelo ego e quando nós nos agarramos ao eu como considerando uma coisa e nós investimos essa ideia com esse tom de eu mim mesmo eu sei quem eu sou eu quero viver ainda assim nós gostamos bastante de dormir nós somos um amante inconstante eu amo você eu nunca quero ver você partir mas então boa noite vejo você amanhã como assim você quer dormir e me deixar aqui sozinho mas eu amo você eu só quero dormir um pouco e onde você está quando você dorme não sei se foi você abandonou seu ego e depois você pega ele de novo de manhã imagine se o ego fosse um amante irritante onde você estava ontem à noite agora de manhã você está de novo acordado na cama mas onde é que você estava durante a noite você estava sonhando com alguém com alguma outra coisa e agora você está aqui totalmente disponível tão doce agradável não é surpreendente que nós possamos nos sentir divididos contra nós mesmos então quando você começa a observar os diversos movimentos e perceber o seu movimento enquanto você está sentado em movimento falando você percebe que você é movimento propriamente dito e esse é o panorama que torna esse ensinamento que lerei agora sobre liberação mais fácil de ser entendido nesse sentido existem práticas formais que nos preparam esses ensinamentos que preparam servem para aplicar essas visões na sua vida e ver como isso desdobra então agora nós começamos com a parte B o caminho da liberação o texto então começa dizendo desde tempo sem princípio a base tem sido inerentemente pura na forma de abertura imediatez e potencial os três modos instantaneamente presentes o que ele quer dizer aqui quando nós usamos a palavra base pode parecer que a gente está falando de algo que está embaixo ou dando apoio mas na realidade o que está querendo dizer é que é algo que está sempre presente e aberto e que isso tem uma energia e ao mesmo tempo um potencial e essa energia somado a esse potencial são a manifestação de todos os fenômenos que você pode ter contato com esse todo é a grande completude a grande perfeição mas não há caminho dentro dessa grande completude dessa grande perfeição nós simplesmente despertamos estando aqui e percebendo enxergando como é estar aqui não há caminho dentro dessa grande perfeição pois ela é perfeita em todos os sentidos a revelação que é tudo que você consegue ver mas essa revelação não é a revelação de alguma coisa porque é inseparável da abertura ou da vacuidade e você não é um sujeito que está observando isto porque você está se movendo com o movimento do desdobramento dessa revelação então se qualquer um desses três é tomado como sendo uma coisa o fato de que eles surgem juntos o caminho a energia e o potencial o fato de que eles se revelam juntos dissolve a possibilidade de qualquer identificação como cada um deles sendo existente por si mesmo o caminho a energia e o potencial tudo o que você precisa já está aqui então nós temos de pensar qual a implicação disso esse Dharma é como um creme de qualidade um creme bom você tem que massagear ele em você nós temos tudo o que nós precisamos então você olha na geladeira e você tem bastante comida eu acho que eu vou para a loja por quê você tem bastante comida mas eu quero ir à loja o que é que você está procurando a distração então como veremos agora em breve no ensinamento sobre meditação quando você precisa ser ativo quando você sente que tem algo que você precisa fazer olhe cuidadosamente olhe com atenção qual o propósito que está sendo servido com essa atividade eu preciso fazer boas coisas para poder me iluminar essa é a visão por exemplo do budismo mahayana onde você tem de acumular você tem de fazer as duas acumulações a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria você não tem o suficiente de nenhuma das duas porque o ponto de partida é eu sou um ser senciente vagueando pelo sensado eu sou uma má pessoa eu cometo erros eu sinto muito pelos erros que eu já cometi então para meditantes nós precisamos ter muito cuidado quando você pensa em si mesmo fala sobre si mesmo dessa forma você está fazendo a si mesmo você está construindo essa visão isolada estável dessa pessoa que tem um excesso de mais qualidades um excesso de mais qualidades e poucas boas qualidades devido a isso você precisa fazer coisas boas e você precisa fazer mais coisas boas do que coisas ruins e para poder ter isso você precisa ser ter uma mente discriminativa que discerne o que é bom do que é ruim porém espero que esteja claro pelo que eu expliquei que esse é um caminho que está apoiado em conceitos o Dzoshin não é um caminho de conceitos se você põe seus conceitos numa certa ordem você pode fazer todo tipo de interpretação como alguém que está lendo cartas do Tarot isso é atividade você está passando seu tempo o tempo que você tem antes de morrer fazendo muitas coisas e ainda assim ainda que sejam muitas coisas quando você morre você deixa essa vida você sai dessa vida com as mãos abanando porque porque você acredita que você precisa fazer muita coisa eu tenho de fazer acontecer agora em termos de ser um ser senciente nesse mundo isso é uma afirmação moral ou um tanto ousado eu tenho que pagar meus impostos eu tenho responsabilidades se eu não cumpro as minhas responsabilidades elas não serão feitas mas os ensinamentos do Dzoshin são muito diferentes então é vital percebermos que a visão está enraizada em certas crenças raiz nucleares então geralmente falando nós temos a perspectiva de um caminho do caminho no caminho da causa nós acreditamos que temos o potencial búdico e que esse potencial búdico ele só precisa ser trabalhado como o de um fazendeiro que está cuidando das suas plantas deixando que elas cresçam tirando as árvores de ninhas e assim por diante essa é uma forma de pensar sobre a vida mas assim como o tantra o Dzoshin é um caminho do resultado quer dizer que nós começamos com o resultado esse é outro tipo de caminho nós agimos como se o resultado já estivesse aqui então no tantra você imagina que é uma deidade você é uma pessoa iluminada e se vê então como Tara ou Padma Sambhava no Dzoshin nós não trabalhamos com essa elaboração com essa espécie de enriquecimento que nos dá uma textura com a qual trabalhar o que nós estamos fazendo é que estamos ouvindo o ensinamento e trabalhando com a transmissão tudo que nós precisamos está presente nenhum Bud está pedindo a James Low para que ele faça mais a receita é perfeita não adicione sal está delicioso sim, mas nós queremos ser quem cozinha então é isso que você vai encontrar quando você faz a sua prática de que você está bagunçando a receita a mente é uma cozinha mágica cada prato surge perfeitamente formado completamente formado mas se você mas se você se posiciona como alguém que está julgando isso e não como parte da receita é óbvio que aí você vai desejar adicionar uma pitada de sal ou você vai querer mudar a receita minha língua é que diz a verdade meus pensamentos é que dizem a verdade o Buda nunca disse isso nós dizemos isso nós queremos ser um Buda mas meu tipo de Buda você pode tentar é um mundo livre então o texto segue dizendo desde tempos o texto segue dizendo os três modos estão instantaneamente presentes desse modo despertar para como se realmente é a claridade da autoconsciência surge como o sol e desperta a escuridão da ignorância co-emergente nós despertamos para como é ao abrir-nos para como é isso significa que recebemos como é nos tornamos disponíveis para como é como é é infinito se nós nos posicionamos assim em relação a nossa definição a nossa limitação definida como nós somos então esse padrão de eu mim mim mesmo se manifesta como um pequeno receptáculo ele não aguenta muito não cabe muita coisa dentro desse pequeno vaso então quando diz despertar para como você realmente é isso significa despertar da sua imaginação de como o mundo é ou como ele funciona essa formação esse sonho essa visão de sonho não é capaz de receber tudo que é oferecido sonhos da sua infância sonhos da sua situação atual no mundo sonhos do futuro que você gostaria de ter ou que você teme essas formações esses padrões que nós temos e parecem validar a nossa existência elas não possuem uma verdade a não ser quando nós acreditamos nessas formações elas parecem ser verdade aparentemente através da nossa própria crença a crença é uma atividade o movimento da mente dá suporte à existência aparente a todas as coisas que a mente e o ego dão suporte a então quando percebemos que eu tenho sido desde o início desde o princípio abertura disponibilidade potencial é assim potencial é a minha incorporação como esse corpo será isso depende quando eu comecei a falar eu estava com meu casaco mas aí ficou um pouco mais quente eu tirei o meu casaco o corpo está mudando se movendo de acordo com as circunstâncias o potencial é a capacidade de responder não é fixo nós não temos como saber em adiantado mas ainda assim nós podemos participar porque nós já somos parte do que está acontecendo mas como nós participamos não está determinado por nós porque isso surge em conectividade em relacionamento em relacionalidade então nós aqui quer dizer eu você e o ambiente e na realidade não é como se houvesse um i porque i significa que tem isto e aquilo desculpa gente cortou lá atrás mas há esses sentimentos que se manifestam como coisas aparentes como casas cartas e James por exemplo como o mundo é revelado vai depender de acordo com a intensidade e qualidade da nossa atenção e como nós somos depende de quanto da formação do ambiente do que está ao nosso redor nos permitimos também ver a não dualidade de si e do outro é perceber que si mesmo e o outro são inseparáveis da vacuidade não nascida é assim que nós somos a linguagem não consegue descrever isso porque teria que mencionar três aspectos ou fatores não há três nem tampouco apenas um nós não somos uma coisa em específico nem três coisas ou nem sequer um milhão de coisas a diversidade é o hálito dessa abertura dessa vacuidade então quando nós despertamos para como realmente é que significa a inseparatividade dessas três qualidades desses três aspectos isso surge como o sol e a escuridão da ignorância se dissolve eu estou nesse corpo aqui estou com e enquanto parte de tudo isso acontece sem qualquer existência inerente separada e individual é assim que é e porque é como é nós podemos recoletar nós podemos recapitular isso essa palavra ramba que é a palavra em tibetano para recoletar que também significa memória recordar e também significa satin pali que nós agora traduzimos como mindfulness mas se eu estou sendo cuidadoso ou se eu estou em mindfulness isso ainda assim é um pensamento dualista essa recoleção está vindo a nossa mente é uma manifestação da nossa mente o sol sempre está no céu mas nós não vemos isso durante a noite quando o sol vem pela manhã ele parece estar surgindo como se viesse desde um outro lugar o sol está lá no céu quando nós reconhecemos nós vemos o que estava sempre lá isso não é uma criação nem tampouco é uma recognição porque não é uma cognição porque a cognição é dependente do pensamento é uma revelação e essa revelação depende da arena onde ela acontece você precisa de um palco muito grande se você quer fazer executar uma ópera como a ida que tem um coro imenso muitas pessoas como então se você quer que o universo todo apareça se você quer ter essa tomada de consciência instantânea dar-se conta dar-se conta dessa claridade do si mesmo então você precisa ter a abertura a abertura da mente que está ali desde o princípio as formações do si mesmo não podem fazer isso então se você ouve isso com atenção isso revela exatamente os problemas da meditação quando você está sentado praticando e você se funde com um pensamento ou um sentimento uma sensação você nasce dentro dessa formação limitada é como se fosse você quando você se distrai você desce por um córrego de um sonho de um pensamento vívido que você está tendo algo muito preciso parece estar acontecendo porque você está absurdo no detalhe daquilo então de repente você sai disso um tanto desorientado onde é que eu estava parecia tão verdadeiro de fato sim é como apenas como se fosse um sonho mas dentro disso você perdeu a si mesmo você se perdeu como a indivisão desses três aspectos desses três modos então hoje é domingo então talvez nós devêssemos chamá-lo de o dia da trindade não é um termo ruim mas é claro que na versão cristã eles dizem três em um nós temos de dizer três em nenhum de toda forma você sai do sonho você precisa se restabelecer e reconfirmar onde você está e aí você diz ah estou sentado aqui fazendo a minha meditação então ainda assim você parece estar um pouco mais desperto mas ainda assim você ainda é muito pequeno não se identifique com essa pequenez ou se não porque que esse grande yoga está descrevendo isso pra gente o texto segue dizendo por despertar para multifacetada distribuição incessante do potencial inato da lucidez a aparência se torna autoemergente e autoliberada e isso dispersa a ignorância da identificação então isso é muito maravilhoso então o que nós acabamos de observar é como a lucidez revela esses que nós chamamos desses três aspectos esses três modos isso dissolve a ignorância com emergente nós lembramos ontem nós estávamos falando sobre como essa é uma ignorância que surge subitamente surgir subitamente significa que é como uma espécie de criação mágica como ao ser como magia significa que não nasceu ainda parece haver nascido por ter essa aparência eu estou eu que me vejo como sujeito estou deslumbrado e assombrado com esse surgimento com esse surgimento eu as tomo como sendo verdadeiros o si mesmo é verdadeiro e o outro é verdadeiro mas quando você vê nada é nascido então nós estamos agora novamente olhando para esse primeiro aspecto a abertura aberto não há nada para sujeitar então agora vindo para esse outro nível que está sendo descrito que é o segundo nível o nível da identificação isso significa que nós vemos todas as pequenas coisas que ocorrem o que nós chamamos as memórias do passado os planos para o futuro sensações de prazer ou dor no corpo e assim por diante o que quer que você tenha aprendido na escola todas as árvores que você vê todas as frutas que você comeu ao longo da sua vida todas essas coisas que parecem ser definidas internamente parecem tão verdadeiras em si mesmas são de fato a revelação desse potencial o potencial inato da lucidez então se nós retornamos à imagem do espelho quando nós olhamos para o espelho o que nós enxergamos é a revelação do potencial do espelho aqui eu tenho esse pedaço de papel que tem essas coisas escritas que estão na palma da minha mão isso não é um espelho o potencial do texto é determinado pelas letras que fazem parte dele porque eu entendo inglês eu posso lê-lo esse texto se alguém me desse a tradução para o espanhol ela não serviria para mim não teria utilidade para mim eu poderia arrezar para o texto em espanhol oh meu Deus eu sou um inglês eu não sei idiomas eu tenho dificuldade por favor me ajude e o texto diria bom vocês roubaram o Gibraltar então eu não vou mudar para você então ele é fixo mas o espelho não é assim o potencial do espelho é revelar o que está diante dele mas ele faz isso sem se mostrar a si mesmo e o que ele mostra é ilusão o reflexo pertence ao espelho dentro do espelho a experiência pertence à mente quando nós pensamos nas características da experiência é como se a experiência estabelecesse os fenômenos como existindo fora da mente com características próprias é assim que nós sentimos porque esse é o nosso paradigma o paradigma da dualidade quando nós observamos através disso quando percebemos que essa é a nossa matriz a matriz das nossas explicações é assim que isso é para nós o que está dizendo aqui é que se você vê essa abertura não nascida que é infinita que significa que não possui fronteiras que você não chega ao seu fim inclui a tudo então o que quer que surja surge dentro isso é desocupar tempo a grande completude nada está vindo do lado de fora essa abertura não nascida o que quer que esteja surgindo está surgindo do não nascido é impossível que o não nascido dê nascimento ao nascido mas o que sim acontece é que o não nascido dá nascimento à delusão do nascido de haver nascido se você sucumbe ao poder dessa delusão você acredita na verdadeira existência dos fenômenos é apenas uma ideia nós poderíamos dizer que é apenas uma ideia pois é claro quando você toma as ideias como sendo existentes elas se tornam muito poderosas uma quantidade imensa de recursos é gasta em fazer buracos de petróleo perfurar poços de petróleo matar baleias e assim por diante a ideia do ouro por exemplo fez com que dezenas de milhares de pessoas corressem para o Alasca procurando o seu quinhão a maioria das pessoas não encontrou ouro nenhum e ficaram doentes perderam seu dinheiro mas elas estavam sendo conduzidas pela ideia de que havia ouro essa ideia era vazia então é isso que ele está dizendo se você vê a abertura e a infinitude e quando eu digo ver eu quero dizer quando você se encontra em não dualidade com isto não tem nenhuma maneira doce de dizer isso em inglês podemos dizer por exemplo quando você se encontra em e sendo como a abertura infinita então se torna óbvio que tudo se manifesta dentro disto isso não possui qualquer outra fonte e portanto ele diz a aparência é auto-emergente e auto-liberada ela está surgindo da vacuidade se mostrando como vacuidade e dissolvendo-se na vacuidade nada nasceu disso e isso dissolve a ignorância da auto-identificação com a identificação nós acreditamos que isto é assim aquilo é assado é assim que essas coisas são é como é isso aqui é uma BMW um carro agora sabemos alguma coisa mas que modelo de BMW isso é de que ano esse carro é será que ele tem uma grande quilometragem será que o motorista foi cuidadoso então há muitas perguntas específicas que podem ser feitas para determinar o valor desse veículo então isso é tão maravilhoso eu faço perguntas então eu tenho mais informação agora sobre o carro então eu sei o que isso é isso é os meus pensamentos acumulados sobre isso é isso tudo que você vê é uma padronização específica dos seus pensamentos sobre aquilo então as pessoas que são donas desse veículo presumivelmente elas gostam muito e gastam uma boa quantidade de dinheiro com ele uma outra pessoa pode vê-lo como parte da destruição do clima é uma máquina que serve para poluir a atmosfera e para pessoas que vivem numa cidade isso é completamente desnecessário essas são interpretações diferentes o que é isso? por haver uma ausência de uma existência inerente uma base uma existência base então você percebe que a identidade é relacional e que eu nunca conhecerei o carro eu conhecerei o carro como ele é para mim sujeito e objeto nascem juntos todo mundo que olha para esse carro tem seu próprio carro isso pode soar ridículo o que nós temos eu diria que é um formato azul com um aspecto meio metálico desculpa gente a internet não está muito boa mas é claro que há muitos tipos de azul além deste carro e como a luz está vindo de um certo ângulo algumas partes desse azul do carro estão diferentes porque umas recebem mais luz outras menos então o que eu tenho é uma apresentação de diferentes tons de azul que mais perto aqui dessa parte do carro estão com esse tom ali para outra parte é de um tom diferente da onde estou vendo parece que tem um acabamento mate parece que está absorvendo a luz ao invés de refletindo a luz então o que eu vejo depende de onde eu estou sentado depende de como eu estou vendo e de onde eu estou vendo o fato de que nós concordamos de que existe um carro é tão é tão insignificantemente abstrato que na realidade não nos ajuda quando nós começamos a descrever os detalhes nós estamos descrevendo os detalhes como eles surgem para mim então esse e essa é a padronização da interpretação do surgimento da interpretação dos meus sentidos eu estou fazendo o carro não simplesmente do nada há aparência então o que é que esse homem abençoado nos disse então o texto diz por despertar para multifacetada exibição incessante do potencial inato da lucidez a aparência se torna autoemergente e autoliberada então nós vemos que tudo isso está surgindo da base nós podemos olhar para o carro um pouquinho e depois olhar para longe não há nada a ser feito se os pensamentos não estão repousando sobre o carro existem todas essas outras coisas para deixar a atenção mas não importa no que esse olhar repouse isso não estabelece nada como verdadeiro o real é um conceito do real a realidade aquilo que é de fato é inapreensível desde essa perspectiva deludida então a ignorância justamente vem desse lugar de que isso é um carro verdadeiro e eu posso saber coisas verdadeiras concretas sobre ele então quando nós percebemos a quantidade a variedade de coisas que as pessoas podem pensar sobre esse carro nós percebemos que não importa quanto o pensamento haja isso não estabelece nenhuma verdade a identificação é um jogo aberto é por isso que nós temos advogados eles são pagos para inventar histórias sobre as situações meu cliente é uma pessoa muito boa e a razão pela qual ele estava com a faca andando por aí é porque ele estava indo na casa do vizinho ajudar o vizinho a cortar seu pão porque o vizinho tem artrite e não consegue cortar sozinho ele é um bom homem e infelizmente ele foi atacado por alguém na rua advogados podem dizer qualquer coisa a obrigação deles está com os seus clientes então se seu cliente é o seu ego você pode se contar muitas histórias então isso é algo que então é isso que nós podemos observar uma e outra vez quando estamos falando com um amigo e estamos discordando sobre um filme ou um pedaço de pizza você pode entrar na discussão baseado em que existe um filme nós vimos esse filme nós estamos discutindo o filme a coisa ou você poderia relaxar um pouco e ver hum essas imagens estão sendo feitas estão surgindo para mim e eu também estou fazendo algumas imagens para eles porque não há verdade nós não precisamos entrar em conflito pela diferença em meio a essa nossa dança nós estamos improvisando nós estamos tomando alguns aspectos do potencial da situação e transformando-os em certos aspectos em certos padrões porque nós estamos fazendo isso porque isso é conectividade eu me conecto com você agora se eu penso que eu sei a verdade sobre o filme o que está sendo dito é babuzeira besteira então meu melhor amigo é chamado de verdade e eu e a verdade nós nos demos bastante bem juntos então isso agora se tornou um triângulo eu você a verdade e na realidade a verdade gosta mais de mim então você não enche o saco sai daqui os conflitos surgem facilmente dessa maneira isso é ignorância de acreditar de que há alguma realidade objetiva acontecendo e que nós estamos simplesmente comentando sobre o que é mas o que está aparecendo é o movimento da mente e como aparece é um aspecto de como essas duas partes estão nesse momento a verdade a verdade absoluta é a vacuidade a verdade que surge da identificação e da crença nisso dos cinco venenos é uma verdade relativa que surge de acordo com como você foi criado seus valores o que você aprendeu e assim por diante então agora nós temos intervalo se você fizer uma xícara de chá ou de café você pode pensar se você gosta ou se você não gosta você pode perceber porque você preferiu comprar aquele tipo de café porque é gostoso é gostoso para mim nem todo mundo compra esse tipo de café é bom para mim verdadeiramente ele é bom isso depende é por isso que a verdade é relativa ou convencional então nós voltamos daqui a 25 minutos às 8h45 no horário de Brasília nós vemos daqui a pouco então devido a ajuda do pessoal da tradução e o pessoal que organiza os eventos a gente vai ter um outro final de semana no 17 e 18 de abril para cobrir os ensinamentos isso deve nos dar uma chance de terminar esse texto então agora podemos continuar o texto segue dizendo porque a ignorância da identificação foi purificada a raiz da força vital das ações negativas foi cortada e então a ignorância do não entendimento das causas e condições se autopurifica então a ignorância da identificação é tomar as coisas como sendo coisas que podem ser conhecidas significadas e trazidas para essa teia semântica de significados que nós usamos e isso permite o processo de construção em tibetano isso é chamado du che que significa aglomerar juntar em muitos casos isso é equivalente a palavra karma o karma começa com a ideia de que eu existo e você existe e baseado nisso eu desenvolvo uma intenção em direção a você é impossível que haja intenção se não houver um você e um eu a intenção permite a construção da minha impressão em particular sobre você eu posso identificar você como alguém que eu posso ajudar por exemplo você pode ter qualquer tipo de intenção em relação a uma pessoa na medida em que eu desenvolvi a intenção de te ajudar eu desenvolvi também uma imagem sua de alguém que precisa de ajuda e se eu quero roubar alguma coisa de você eu construo uma imagem sobre você como alguém que eu posso tomar alguma coisa de então quando eu vejo você é através da lente específica que permite revelar você nesta forma então nesse sentido a identificação que parte de ver você dessa determinada forma e isso vai perdendo a conectura culmina com um mundo repleto de entidades isso conduz nos conduz a ter uma intenção de atividade uma intenção de agir de uma certa forma com a autodissolução das aparências que é o que nós estamos vendo aqui você pode participar disso sem reificar ou sem solidificar de que não está lá podemos nos relacionar com isso com a liberação porque o carme está preocupado com como você é para mim então eu quero ajudar você eu vou fazer algo por você eu vou fazer talvez nós digamos que isso é uma boa ação mas isso também está carregando a validação de mim mesmo como sendo alguém que está fazendo isto o que nós vamos fazer com a meditação e que nós vamos ver aqui como a forma de ver o caminho da visão na realidade é nós precisamos ter em conta não engrosse não adense as suas visões não torne isso mais denso se eu construo uma imagem de você sua você seguirá vivendo sua vida desculpa gente a internet está cortando aqui porque quando estamos falando de karma nós não estamos respondendo a imediatez da situação mas sim a nossa ideia sobre ela então por exemplo digamos que eu entre num café você pagou a sua conta você colocou a sua carteira no assento ao seu lado e eu ponho a carteira no meu bolso enquanto você não vê eu não tinha uma intenção de roubar mas eu roubei agora será que foi a carteira que me fez roubar ou será que eu tenho uma tendência adormecida que é evocada no momento em que você deixa a carteira sozinha na cadeira ao meu lado então da perspectiva do karma é óbvio que é a minha própria tendência que rouba e isso está estruturado ao redor da verdadeira existência de mim mesmo o que eu preciso agora eu tenho o seu dinheiro eu ganhei nesse momento eu não me importo com você então dessa maneira si mesmo e outro entram em uma oposição hostil é assim que nós geramos karma ruim não é a ação em si mesma é o motivo por trás da ação que justifica a ideia de mim vir primeiro então se você não deixa isso acontecer se você se mantém presente com a liberação instantânea isso impede o desenvolvimento dos frutos do karma então o texto segue dizendo aqueles que reconhecem que entendem a sua própria falsidade são conhecidos como budas e aqueles que não entendem a sua própria falsidade são chamados de seres sencientes então falsidade aqui quer dizer acreditar na sua própria existência como sendo determinada pelos sinais eu sou o que eu digo sobre mim essa descrição não é pura porque essa descrição está sendo massageada para dentro da verdadeira existência então se eu posso verdadeiramente ver que James é um nome e esse nome pode ser repetido e a sedução da repetição é a sugestão de que nós estamos nos referindo a mesma pessoa e aí eu me torno denso então alguém está me chamando então eu me viro e aí a pessoa diz James então eu me viro novamente e quando a pessoa faz isso pela terceira vez eu digo o que foi o que é que você quer o que é que você quer de mim porque eu estou desenvolvendo uma impressão de que existe um poder ao você me chamar pelo meu nome diga James uma vez e eu vou responder porque eu sou educado mas você continua chamando James e isso me chateia eu não preciso continuar respondendo o que é engraçado porque parece que quando você chama é como se eu fosse um boneco e você está puxando uma corda e aí eu me movo minha autonomia minha independência está sujeita ao poder do nome então a minha falsidade não é que eu respondo ao nome James mas sim que eu não ouço esse nome de uma maneira leve como se fosse apenas um gesto eu sinto que tenho que responder a falsidade está em ater-se a essa ideia de mim mesmo então eu estou dizendo não estou te autorizando a você continuar me chamando por que não o que é James qual é a natureza do som som e vacuidade é como o som do mantra mas eu estou ouvindo isso como se estivesse me capturando eu estou tornando esse som sério e importante e a razão pela qual eu faço isso é que eu me considero muito importante então nós temos o conflito então a falsidade é a nossa falta de transparência luz e som se movendo através do ar se o som que é emanado atinge algo que pode vibrar como as cordas de um instrumento isso vai ressoar junto com o som quanto mais denso nós nos tornamos mais nós vibramos então essa é a nossa própria falsidade tomar a nós mesmos como sendo algo auto existente agora o convite a sempre fazer isso está sempre disponível porque todo tipo de convite ou provocação vem do ambiente eu estorno reais você diz James e eu posso apenas sorrir eu não preciso fazer eu me sinto obrigado então porque eu estou nessa matriz de resposta a esse chamado interativo seu então da mesma maneira que nós vemos um touro num campo com um anel de ferro no seu nariz nós também podemos ter esse tipo de anel o nariz que nós temos o nariz é nosso senso de nós mesmos a corda que nos puxa por esse anel é a dualidade que parece ser algo que nos separa mas também nos une eu sou James não você não é James eu sou James independente independente poderoso forte mas se você disser James eu vou olhar essa é a faca de dois gumes da identificação ela estabelece alguma coisa mas ela cria esses ganchos também então quanto mais independente você for quanto mais você for o líder mais você responde então em muitos países hoje em dia você pode ver quão sensíveis os ditadores são quando as pessoas dizem que eles são os cuzões as pessoas estão nas ruas protestando e o ditador quer mandar o exército nas ruas como é que você pode ousar me insultar eu sou o líder quando você se torna o líder você se torna muito óbvio você se torna muito visível e nós o povo não estamos totalmente condicionados pelo seu departamento de relações públicas e é por isso o grande líder que nós podemos ver que você é um cuzão o ego o mais poderoso e cruel autoditador não pode ser autodefinido nem ele pode ser autodefinido então é por isso que quando nós reconhecemos a nossa própria falsidade nós reconhecemos o perigo que há em se tomar como algo autodefinido você pode relaxar para além dessa fixação e dessa e dessa fixidez e estar como um participante como alguém disponível devido a causa e circunstâncias hoje eu sou importante e devido a circunstâncias de amanhã eu não sou importante a minha importância é relacional e contextual ela não é intrínseca então a falsidade é aferrar-se a imagem de si mesmo como sendo verdade o texto segue dizendo mas estes são apenas termos convencionais uma vez que não há sequer um fio de cabelo de largura de diferença entre a forma intrínseca dos budas e a dos seres sencientes a forma intrínseca é como eles são em si mesmos como eles de fato são não as histórias sobre eles você pode ler descrições sobre os budas você pode ter ler nas descrições que existem sinais maiores e menores de identificação de um buda eles tem um caroço no topo da cabeça eles tem lóbulos das orelhas bastante compridas e assim por diante e quando nós aprendemos sobre as pessoas nós podemos dizer coisas do tipo a Maria não é tão legal e com os budas nós podemos observar que podemos dizer que quando o buda está tocando na terra é um tipo de buda quando ele está colocando a mão sobre a perna é um outro tipo de buda mas enfim quantos tipos sejam isso é apenas uma ideia são apenas imagens construídas a fatualidade a forma de ser dos budas em si mesmo não possui diferença alguma em relação aos seres sencientes tudo que você precisa saber está dentro desses três termos a abertura a imediatez e a expressão esses três modos então ele diz o texto eles são separados apenas pela condição de estarem despertos para isto ou não então a diferença em relação entre os budas e os seres ordinários não se deve a seu formato sua cor suas qualidades que sejam esses são os sinais através dos quais nós alocamos status e identidade isso pertence ao segundo nível da ignorância a ignorância da identificação qual é a diferença entre Kuntum Zampo e Dorjitian ideias você pode aprender essas ideias então você vai se tornar um estudioso budista e quando você morrer e os elementos estiverem se dissolvendo uns nos outros água terra na água as ideias começam a se mover a água se dissolve no fogo é um pouco como uma febre se você já teve febre alguma vez você sabe que você não pensa muito bem quando está com febre agora se dissolve no vento os pensamentos estão se dispersando nesse ponto apesar de você não conseguir falar se nesse momento todos os budos chegassem em você e dissessem agora é a sua chance qual é a diferença entre Kuntum Zampo e Dorjitian diga agora se isso acontecesse aí digamos você não passou no teste agora você vai para o inferno não confie nos pensamentos e no conhecimento porque isso desaparece isso se dissolve provavelmente muitos de vocês fizeram testes e provas durante a escola na universidade e assim por diante se você se lembra de quanto você esqueceu então você não terá muita confiança na inteligência do ego então o importante é reconhecer a mente em si mesmo que é aberta e vazia então o texto diz no meio do samsari do nirvana apenas a letra A vacuidade essa é a verdade real então no Guru Yoga nós usamos a letra A a palavra A é a fonte é a base é o chão e ao mesmo tempo é a manifestação então quando nós recitamos A três vezes nós permitimos que os nossos pensamentos e ideias se dissolvam na vacuidade em vez de nos aferrarmos a conhecimento e ideias nós deixamos ir assim nós temos espaciosidade dentro da mente essa é a primeira das três afirmações de Garabdorge desperte para sua face original é perceber que qualquer coisa que eu disser sobre mim é uma expressão a base dessa expressão é inapreensível não possui formato ou cor não fica em lugar algum não está vindo de lugar nenhum nem indo para lugar algum eu sou vazio e eu estou aqui estar aqui não contradiz ser vazio ser vazio não contradiz estar aqui a abertura da mente não bloqueia nada ela é direta desimpedida desobstruída mas o sentido do ego sobre identidade não é assim nós reagimos nós ficamos felizes quando as pessoas nos elogiam e ficamos com raiva ou tristes quando somos insultados nós temos esperanças e medos porque nós somos manifestação e há dois aspectos para isso de fato nós nos manifestamos no mundo com outras pessoas e a natureza ou a qualidade de nossa manifestação é a energia a energia em sua forma livre está se movendo por exemplo se eu der uma pancada na mesa a madeira da mesa resiste a minha mão mas se eu puser a mesa lá fora e tocar fogo nela enquanto as chamas e a fumaça vão subindo se eu balançar a minha mão ao seu redor elas vão se mover a energia está se movendo para dentro de um outro modo ela está livre da fixidez do elemento terra então da mesma maneira quando as pessoas dizem coisas e o nosso humor e a nossa forma de ser vai mudando em vez de aceitar os elogios e nos sentirmos orgulhosos ou de rejeitá-los e sentirmos raiva em que ambos em ambos os casos isso cria uma solidificação isso é apenas movimento isso não significa que você não pode ter uma resposta alguém insulta você e você diz ok ou vai se foder ou o que quer que seja mas se você responder com mas como é que você pode me dizer isso eu achei que você era meu amigo eu não quero ser seu amigo as pessoas gostam de você não sei porquê não sei o que é isso que você está fazendo agora está ficando nebulosa a nossa situação o seu insulto durou 3 segundos a minha reação continua e continua então quando eu chego em casa no meu computador surge ainda outra coisa eu lembrei que 3 anos atrás naquela sua festa de aniversário você me disse isso, isso e aquilo eu não disse nada naquele momento porque era seu aniversário mas você pode perceber assim como quão denso quão densos e repletos de coisas nós estamos agarrando nesses momentos esses momentos se foram você poderia dizer por exemplo se você vive no Brasil você gostaria de vir e ver a minha coleção de peles de cobra eu não mato cobra nenhuma para fazer isso elas simplesmente trocam de pele e a pele sobra você pode ver aqui é como se fosse um papel a cobra se foi a cobra se move de forma tão sinuosa é tão incrível é como uma dançarina mas eu tenho essa pele bem seca apenas para me recordar de que a vida é assim a vida no momento está se movendo ela é muito fresca mas quando nós nos agarramos aos nossos pensamentos eles não possuem uma vida própria não é como se fosse uma coisa brilhante e reluzente nós temos apenas a sobra o eco a sombra isso tem impacto mas não tem vitalidade então é por isso que ele está dizendo vá até a letra A vá até a vacuidade aberta isso é a base de tudo tudo se manifestando momento a momento instantaneamente está aqui e de repente se foi nada veio no sentido de que nada sólido mas sim este momento e este momento e este momento quando você confia que cada momento vai chegar e surgirá esse momento se foi mas um outro momento virá em seguida então você tem alguma paz mas o ego disse ah mas aquele pensamento era especial é como se fosse uma criança dizendo papai você pegou o errado não era isso que eu queria e na realidade você estragou tudo não é a mesma coisa nós todos conhecemos essa experiência enquanto somos crianças é terrivelmente nos chateia de uma forma insuportável porque nós estamos já reivindicando que a ideia da coisa é mais importante que a coisa propriamente dita ok não é o presente ideal mas você pode brincar com ele ainda assim não não vou brincar com isso é inútil é horrível é estúpido quando você é um pai nessa circunstância você quer chorar aqui estão os fenômenos aqui estão as coisas nas quais você pode se engajar com o seu corpo mas você não consegue brincar com isso porque isso não se encaixa com a ideia que você tem eu não vou comer isso porque eu mijei em cima disso mas por que você mijou no seu pé porque assisti mas isso só tá com esse gosto ruim porque você mijou em cima disso não não veja você mesmo este sim sim mas você mijou em cima disso é isso que nós fazemos as nossas ideias as nossas opiniões é como se nós estivéssemos mijando em cima de tudo isso e assim a gente estraga o sabor das coisas então a letra A significa mantenha-se com o frescor o texto segue dizendo existem três aspectos para proteger a lucidez da claridade inerente diante da própria falsidade visão meditação e ação então a ideia é que se você puder ver a sua própria falsidade ela não pode capturar então a primeira coisa é como ver com clareza a visão o texto segue dizendo a visão indica confiança clara e definida no seu alinhamento contínuo com o modo intrínseco livre da mácula da ignorância esses são os três modos instantaneamente presentes sim esses são os três modos instantaneamente presentes isso significa Dharmakaya Sambhogakaya e Nirmanakaya o que esses termos significam é que o Dharmakaya é a vacuidade infinita da mente o Sambhogakaya é a claridade claridade significa que se eu olhar pela janela eu vejo a luz eu posso se necessário situacionalmente interpretar essa luz mas eu não preciso então quando nós vemos as imagens dessas entidades deidades do Sambhogakaya Sambhogakaya significa o corpo do desfrute é um desfrute permanente porque é uma luz permanente quando a luz se torna coisas e nós vemos as coisas como boas ou ruins e eu quero mais ou eu quero menos então você não tem desfrute permanente você possui um desfrute específico e limitado então para o Sambhogakaya isso é uma claridade que significa que é sempre luz então quando eu vejo que esses pensamentos memórias impressões que eu tenho eles estão agindo de uma forma dual de duas maneiras na realidade como a prisão num certo sentido e essas cores que virão dependerão da situação é por isso que nós dizemos que o Buda ensinou 84 mil dharmas diferentes ele não tinha apenas uma única maneira para falar ele podia dar muitos exemplos e tinha várias maneiras de apresentar porque não é a forma que é importante mas sim se você obtém algo se você se conecta se a forma se torna importante então isso se torna muito sólido então como eu estava dizendo sobre o carro mais cedo se eu me interesso em carros então posso ouvir alguém falar sobre sua BMW isso interessa a essas pessoas mas se eu não me interesso não faz sentido porém eu estou interessado nessas pessoas então eu não preciso bloquear isso e dizer eu não estou interessado em carros porque é a conexão com a mente dessas pessoas que é importante tudo é um veículo para a conectividade então nós vemos estes desenhos dos Budas nos seis reinos essas pinturas e eles levam coisas diferentes para cada reino eles levam cobertores agasalhos para os infernos gelados e água gelada para os infernos quentes porque no Dharma Budista não há dogma muitas religiões se iniciam com um dogma com um credo algo que você precisa acreditar Buda diz olha e ele oferece diferentes formas de observar de olhar para diferentes pessoas então a visão é a forma de enxergar como eu uso esses óculos para ler e eu tiro e coloco eles um bocado as lentes acabam ficando sujas porque usa pó em todo lugar então eu tenho de limpá-lo de vez em quando para eu poder ver com clareza e isso é fácil porque eu sei quando a lente está limpa e eu sei quando ela está grudenta ou coerada o problema para nós é que nós estamos tão acostumados com as interpretações e ideias do ego que nós pensamos que isso é visão de fato que isso é a visão com clareza então quando você pensa aqui obscurecência é claridade clareza se o Buda não chegar para te ajudar a reconhecer seu erro seu equívoco você simplesmente continua desse mesmo jeito é por isso que a visão é muito importante então esse Lama Chetsam ele está descrevendo como a nossa visão o nosso movimento a abertura do nosso movimento a clareza da nossa visão ele está descrevendo como isto é e o que é que nós temos de ver enxergar como é que nós enxergamos não é fazendo nada artificial essa é a diferença entre o Doshin e muitos caminhos budistas os outros diferentes caminhos budistas nós não estamos construindo nada não estamos fazendo uma versão melhor de nós mesmos nós estamos removendo a obscurecência a sombra que esconde como as coisas são de nós mesmos os textos frequentemente dizem a mente é vazia nós vestimos as nossas roupas de forma geral a não ser nos seus quartos ou na praia a gente vê as pessoas com suas roupas vestidas postas como as pessoas são sem suas roupas não dá pra ver diretamente com suas roupas postas isso não é indicado pelas roupas tirar as roupas é bastante fácil deixar os pensamentos caírem por si próprios é bastante fácil a não ser que você os agarre que você os segure talvez como um virgem uma virgem tímida você está se escondendo eu não quero que você veja mas se nós estamos dizendo isso pra nós mesmos eu não quero que eu veja então isso é um problema então nós sentamos a experiência continua isso é uma espécie de evento estranho esquisito é como se você estivesse vivendo numa colônia nudista e eles montassem um mercado onde há camisetas agasalhos vestidos calças olha as cores olha os preços ah você quer experimentar isso aqui isso aqui tem desconto não não eu estou bastante feliz pelado pelado então é assim que nós meditamos cada pensamento cada sensação cada sentimento você pode vestir isso é bastante elegante mas aí você pode ver como isso te define se você põe calças verdes então a não ser que você ache muito vulgar talvez você possa usar também uma parte de cima vermelha brilhante qualquer atitude ou crença que você vestir como as cores fazem sentido ou não limitam o seu potencial o seu corpo nu pode ir em qualquer direção mas a partir do momento que você veste a primeira peça de roupa você já está limitando o seu potencial porque algumas coisas combinam outras não então o ponto central é experimentar ter contato com sua mente nua então quando estamos sentados na prática muitos convites para nos vestirmos surgem não há necessidade de se envolver com isso então se você se mantém com isso isso é a prática não há instruções muito complicadas sobre o que você deve fazer porque você não precisa fazer nada exceto fazer nada apenas sente não se envolva não é muito complicado enquanto uma instrução mas é difícil de fazer porque você não possui apenas a sua camisa mas debaixo disso você ainda possui uma outra veste e essa sua veste interior são as suas tendências as suas necessidades as suas particularidades então mesmo que você decida sentar e manter-se espaçosa relaxada mesmo sem saber como de repente você está coberta de pensamentos memórias e sentimentos e assim por diante isso tem a ver com despertar o impulso que surge de fazer alguma coisa nós não estamos relaxados isso não importa eu não me importo eu não ligo deixe ser assim mas por baixo disso há uma voz que diz ah mas eu não quero ser assim eu não quero que as pessoas saibam que eu sou isto ou aquilo então a primeira coisa é aceitar que você é como você é nós temos tendências a ser preguiçosos por exemplo algumas pessoas dormem com facilidade quando tentam meditar algumas pessoas têm inclinação a lembrar de coisas do passado com facilidade muitos eventos anteriores surgem na cabeça delas algumas outras pessoas sentem sensações de prazer ou de entretenimento em seu corpo como quer que seja para você não se envolva independente do que surge tudo o que surge vai passar não é confiável a sua pele se mantém com você as suas roupas por outro lado você veste e você tira seja amigo da sua pele põe a sua mão por baixo da sua camisa da sua camiseta você sente alguma coisa agora se você passar os seus dedos pelo seu braço desvestido você sente algo mais então mantenha-se com a pele essa é a sabedoria intuitiva dos budas é por isso que eles captam o sentido das coisas tão rápido porque eles sentem eles têm tanta sensibilidade se você tem muitos casacos e várias camisas você não vai sentir muita coisa você está separado se cortando você está preso no lado de dentro separado do mundo a mente em si mesma está aberta para tudo então agora segue o texto dizendo a manutenção dessa visão é chamada de meditação isso é suficiente você precisa ouvir e refletir sobre a visão até que fique bastante claro para você mas mantenha isso simples na sua cabeça na sua mente tente anotar os pontos que deixem isso da maneira mais nítida e simples possível para você tudo isso que nós estamos falando até agora então depois você repassa o texto novamente e aí você dá uma olhada e pensa se a sua versão ficou clara o suficiente então quando diz a manutenção dessa visão não é como se você estivesse mantendo pensando sobre ela uma e outra vez mas sim que nós mantemos a abertura mantendo-nos abertos nós mantemos a imediatez estando presente momento a momento e nós mantemos o potencial e nós mantemos o potencial a nos permitirmos responder como é requerido principalmente quando estamos fora da meditação com outras pessoas de maneira que nós vemos que o potencial não é o meu potencial pessoal mas sim que eu na forma como eu falo na forma como eu ajo sou a energia da base e se eu me mantenho com a base eu estou próximo à fonte dessa energia e assim ela se mantém fluindo mas quando eu perco essa base e sou capturado pelas minhas imaginações que eu estou elaborando adicionar mais e mais esperanças e medos e assim por diante nesse momento não é tão fácil você pode conferir isso por si mesmo seus pensamentos e memórias parecem adicionar valor mas isso só adiciona valor dentro do paradigma de ser um ser humano que está estando que está aqui vai para um outro lugar que tem todas essas características você vai morrer hoje em dia muitas pessoas pensam eu só tenho uma única vida você pode acreditar em muitas vidas ou uma única vida de qualquer maneira isso é um dogma talvez o professor diga que você tem muitas vidas e aí você pensa ok então tenho muitas vidas isso é uma crença mas se você se senta com sua mente e sente seus pensamentos e sensações e emoções indo e vindo então você pode ver como justamente como os reflexos no espelho tudo isso está indo e vindo mas o espelho se mantém o espelho não está tentando editar ou controlar os reflexos o espelho está aberto e disponível então você leva isso para dentro da sua prática abertura você tenta medir isso como se você fosse um traficante você pesa tudo isso num lado da balança você coloca a abertura no outro lado da balança você põe meus pensamentos meus sentimentos e assim por diante no começo você está bastante inclinado em direção às suas próprias ideias isso é muito importante elas são tão importantes e a coisa mais interessante sobre elas é que elas continuam vindo você sempre pode ter pensamentos incrível não são sempre os pensamentos que eu quero mas de toda forma eu sempre tenho pensamentos e sensações e impressões meu cabelo já caiu mas os meus pensamentos continuam vindo então quer dizer que até o momento que eu morrer eu posso continuar tendo pensamentos que sorte eu tenho e cada um desses pensamentos desaparece mas eu ainda estou aqui como os pensamentos sobre mim mesmo mas os pensamentos desaparecem o pensamento sobre mim mesmo está desaparecendo e desaparecendo eu tenho que continuar pensando sobre mim mesmo não tem problema eu sou obcecado por mim mesmo eu estou sempre pensando sobre mim mesmo eu sou tão permanente então assim você percebe está tão perto tão perto mas você ainda não entende é isso que quer dizer nossa falsidade eu sou contínuo mas eu sou um pensamento então se eu tenho um pensamento eu não sou contínuo mas eu sou contínuo então continue olhando o que é essa esse contínuo essa continuidade é a lucidez o espelho assim como o espelho eu não existo enquanto um espelho eu não existo mas enquanto um reflexo eu me manifesto incessantemente não significa que é um ou outro ambos estão surgindo juntos inseparáveis então isso é uma meditação relaxar para dentro da mente em si mesmo é que assim como o espelho está sempre mostrando o movimento da mente os pensamentos não são um inimigo eles só se tornam perigosos quando você se envolve com eles se você não tivesse pensamentos você não teria como se envolver com o mundo você não poderia ganhar dinheiro você não poderia ser gentil com as pessoas os pensamentos são conectividade eles pertencem à casa da compaixão nós os confundimos não os entendemos nós acreditamos que eles são a essência da casa da sabedoria mas a sabedoria ou a claridade são intrínsecos assim como foi dito que o sol pela manhã dissolve a escuridão em tibetano eles dizem yeshe yeshe que significa iê significa intrínseco e xê significa conhecimento então yeshe significa conhecimento contínuo conhecimento incessante sempre saber apenas iluminação sem esforço algum então essa é a mente enquanto um espelho como um espelho ela permite que o que quer que esteja surgindo surja o ego fica um pouco ansioso se eu simplesmente deixar que minha mente siga como está eu posso ficar um pouco ansioso por um lado a claridade da mente é o que está ocorrendo mas isso é diferente do espelho porque isso é intuitivo isso possui uma simplicidade instantânea de resposta nós não precisamos pensar e planejar muito quando o sujeito e o objeto estão se movendo juntos os padrões surgem espontaneamente se você tenta com muito esforço se você se esforça demais isso fica muito sólido e não pode ser moído então o texto segue dizendo conectado com isto está o ensinamento dos métodos para manter a mente firme para começar interrompa as atividades de corpo fala e mente então esse repousar esse relaxamento ter uma postura que deixe o seu esqueleto o seu corpo relaxado o seu diafragma relaxado também que você possa respirar com facilidade relaxe a sua respiração como se ela para que ela seja profunda e equânime isso liberta a atividade da voz da fala libertar a atividade da mente para libertá-la deixe a mente fluir para onde for não tente controlá-la se você tentar controlá-la você vai ficar jogando um jogo de gato errado com ela a lucidez não se move deixe que o movimento se mova mantenha-se relaxado aberto e lúcido talvez num primeiro momento essas palavras não signifiquem nada então você tem que tentar é como quando você começa a andar de bicicleta alguém diz para você ei não fique indo para um lado então para o outro mantenha-se no meio você ouve essas palavras mas você não sabe do que isso se trata então você você não entende então você continua caindo mas gradualmente o seu corpo e a bicicleta começam a ser a ser amigos e aí você entende o que a gravidade é então com isso é da mesma forma mantenha-se quieto o movimento está se movendo de vez em quando uma onda grande vem do oceano do movimento e você é pego pela força da onda e você dá uma chacoalhada e então você está lá você não está mais se movendo você está apenas presente então nós estamos procurando o caminho do meio não nos fundindo com o que está surgindo mas tampouco nos separando de maneira que nós estejamos observando a distância a vida está se movendo através da mente nós somos a mente aberta então sente-se com o movimento o que quer que vem vem o que quer que vá vai você ainda está aqui claro você ainda está aqui como é dito no centro do mundo há apenas uma letra A e essa letra é vazia então quando você se levanta de meditar por mais impressionante que seja você ainda pode vestir os seus sapatos você pode fazer uma xícara de café não pense muito sobre isso mantenha-se presente e permita que fazer o café conduza o movimento do seu corpo em meio à cozinha então ok nós paramos por hoje nós nos encontramos novamente daqui a duas semanas para continuarmos com o texto eu dei várias ideias ao longo deste retiro sobre como você pode praticar investigando a si mesma você pode fazer ou não como você preferir se você preferir assistir aos jogos de futebol na televisão olhe futebol olhe os jogos desfrute isso e depois você olhe ao final disso e perceba o que é que se mantém com você alguns sentimentos alguns pensamentos algumas sensações incrível eu não tinha sentimentos e sensações antes quando eu assisti o futebol eu tenho que assistir mais a única coisa que realmente permanece é a lucidez qualquer distração toda distração toda atividade desaparecerá se você se mantiver leve e aberta é prazer se você tentar controlar o desaparecimento e tentar agarrar isso vai ser um problema então obrigado novamente aos nossos tradutores maravilhosos agradeço pela atenção de vocês espero que isso aqui tudo seja útil de alguma forma então talvez a gente se encontre novamente daqui a duas semanas até logo por enquanto bye obrigado James graças graças